Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o Sul da Bahia, muito obrigado a você de Leozitabuna pela grande audiência, as duas principais cidades da nossa região, as maiores produtoras de cacau aqui da Bahia. Olha gente, estamos também ao vivo agora pelas redes sociais, você pode nos assistir pelo YouTube, no TVI Oficial, tá bom? Entra lá, tem tudo sobre a TVI lá, toda a programação. Estamos também no stream, tvplay.com.br, lá também você assiste gratuitamente os programas da TVI, e em breve, daqui a alguns dias, novo conteúdo aí para você no nosso stream, tá bom? Você também pode nos assistir pelo aplicativo TVI Play Brasil na loja de Android do seu celular. É gratuito, você não vai pagar nada, e ainda tem um presente para vocês, viu? Vocês podem ler o jornal à tarde, inteiramente grátis, você não precisa pagar a assinatura. E você fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo aqui na cidade, na região, na Bahia, no Brasil e no mundo, tá bom? Então fica ligado e assista aí, tá bom? Entra no YouTube agora, já se inscreve no canal, tá certo? E para você que nos assiste pela Operadora TV Cabo, muito obrigado pela sua grande audiência. Olha, hoje é quarta-feira, e quarta-feira, você já sabe, é dia do PQP, com a jornalista Maria Antonieta. Olá, Toné. Boa tarde, Barbosa, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite. Qual é o PQP para hoje, Toné? O PQP é a Zona Azul, porque estão cobrando agora, legalmente. É uma hora, você paga três reais. Só que você tem que pagar antecipadamente, você não acha um monitor para pagar. Então fica difícil. Então se você não paga antecipado os três reais, aí o valor dobra. Você vai pagar seis. É um roubo. Ok, então a gente vai falar sobre esse assunto. O assunto de ontem que falamos aqui, né, no final do programa, vamos repercutir mais hoje, que é a Câmara de Vereadores, que virou um circo ontem, com a discussão da situação do peixe. Nós convidamos o vereador Danilo para vir aqui ao programa, mas ele não quis vir ao programa. Diz que está na estrada, que está viajando, que a internet está ruim, aquela história toda. Eu não sei se ele não quis vir para não dar satisfação ao nosso telespectador, ou se realmente ele não pôde vir, né? Mas o convite foi feito para a gente esclarecer a denúncia que ele fez ontem sobre a qualidade do peixe distribuída e o erro da licitação. Foi comprado um peixe caro e foi entregue ao povo um peixe barato, um peixe de péssima qualidade. E para onde foi o dinheiro? Por que não foi entregue o peixe que foi comprado? A gente vai falar disso também daqui a pouquinho aqui no programa. E o vereador Danilo foi questionado pelo Manoel Pofírio, porque o Pofírio entendeu que não era para o Danilo falar sobre esse problema na Câmara de Vereadores. Aí eu pergunto ao Pofírio, que ia falar onde, meu amigo? Se a Câmara é o lugar que vocês têm para falar, para parlamentar, para denunciar, para fiscalizar o prefeito, se não falar na Câmara, vai falar onde? Na esquina da rua? Aí não, Manoel Pofírio, aí você errou, viu? Mas está aqui aberto o espaço também, se você quiser falar aqui, pode vir, fique à vontade. Vamos conferir então, gente, como é que vai ficar o tempo para hoje aqui em Itabuna, na região. Para hoje não, vamos falar logo para amanhã, porque já está chegando noite, né? Então vamos ver como é que vai ficar o tempo amanhã, pelo Climatempo e o IMET. Vamos ver as informações aí, deixa eu sair da frente aqui da tela. Olha, Ilhéus vai amanhecer com 25 de mínima até as 6 da manhã, depois começa a esquentar, vai a 29 graus amanhã com possibilidade de chuva, grande possibilidade de chover durante todo o período. Itabuna vai ficar com 23 graus de mínima até as 6 da manhã, depois vai até 30 graus aí entre meio-dia e 2 da tarde, hein? Buerarema, mesma forma, 26 de mínima e 30 de máxima, podendo também chover durante todo o período. A mesma coisa ocorrendo em Itacaré, que vai ficar com 25 de mínima e 29 de máxima. Essa umidade já estava prevista para chegar aqui na região, né? Mas não chegou ontem. Então o Climatempo está dizendo aí, ó, né? O Arnet Channel também está informando que essa chuva chega amanhã aqui na região, nessas 4 cidades aí, pelo menos, e nessas 3 que a gente vai falar agora. Itajuípe, a mínima vai ficar em 23, a máxima em 30, com chance de chover também durante todo o período. Ibicaraí, 23 de mínima e máxima de 30. E Canavieiras, da mesma forma, 24 de mínima, 30 de máxima, né? Podendo chover durante todo o período. Quando a gente fala todo o período, né? Não é ininterruptamente, né? Essa chuva, ela pode ir, voltar, ficar aquele período de sol entre nuvens, né? Mas essa é a condição para amanhã, nessas cidades que a gente já falou aqui. Vamos ver agora a nossa capital, Salvador. Hoje já deu uma chuvinha também pela manhã, né? Nós vamos ter 26 de mínima aí até as 6 da manhã. A máxima vai chegar a 29 graus aí entre 11 e meio-dia. Também com chance de chover durante todo o período. Já Porto Seguro, a mínima vai ficar em 24, a máxima chegarando também a 29. E chance de 72% de chuva. Já Vitória da Conquista, também a possibilidade de chuva, hein? 20 de mínima, máxima de 28. Com chance de chover aí durante todo o período. Lembrando, viu gente, que as temperaturas, vocês viram aí, né? Estão mais amenas, mais tranquilas agora. O El Niu ainda não saiu aqui, né? Do Brasil, das Américas. Ainda tem aí uns 20 dias pela frente, mas mesmo com o El Niu, a gente já vê aí que a partir de amanhã as temperaturas caem bastante. Devido também a essa massa de ar frio, né? Que vai ficar aqui sobre o sul da Bahia. Essa é a previsão, né? Agora vamos ver amanhã, porque tudo depende dos ventos. Às vezes o Serviço de Meteorologia faz essa previsão. Mas se der uma ventania forte, essas nuvens podem se dissipar e chover em uma cidade, outra não, né? E aí é muito relativo. Mas a princípio, essa é a previsão para amanhã aqui no sul da Bahia. Bom, Toné, eu quero começar o programa de hoje, né? Falando sobre essa questão da Câmara de Vereadores de ontem, né? Inclusive, culminou com a briga lá entre duas senhoras que estavam lá assistindo a sessão plenária. E depois da briga dos dois vereadores, acabou que essa briga foi contaminando as pessoas que estavam lá. E essas senhoras, que são fãs de carteirinha da Câmara de Vereadores, né? Elas acompanham ali as sessões todo dia. Elas acabaram brigando e saindo as vias de fato, né? Trocando tapa mesmo. Tem uma imagem aí, vamos mostrar de novo essa imagem. A gente mostrou ontem aqui no programa, mas não viu, né? Vamos mostrar aí, tem áudio aí. E tem gente aqui dentro. É a Cássia, uma vida é essa descarada. Descarada é você. Você é descarada. Você é descarada. Você é descarada. Não vê não, viu? Descarada é você, não vê não. Descarada é você. Olha o quebrando aqui na câmera. Viu a sua aparência? É, ele quebra. Vamos lá, rapaz. Descarada é você, deixando lá. A discussão aqui agora na Câmara de Vereadores. O Bicho pegou. O Bicho pegou na Câmara de Vereadores. Vim, Jafarral, e aí, Jafarral. E aí? Eu não sou puxa-saco, não. Eu não sou puxa-saco, não. Agora respeita o prefeito. Respeita a Câmara de Vereadores. A política já começou em Itabuna. A vereadora Daniela. A política e tal. A política. A política. Bota um conseguidor. Você quer botar um negócio? Vai aí. A política. Olha, a nível de humor, né? Eu diria que foi até engraçado. Se eu estivesse lá, com certeza, eu daria boas risadas. Mas isso não pode acontecer numa Câmara de Vereadores, né, Tão, né? É, foi uma baixaria, né? Isso numa Câmara de Vereadores foi uma falta de respeito. Tanto para o pessoal que estava lá assistindo, como também para a população, para a sociedade em geral. É muito feio. A Câmara de Itabuna tem que se respeitar. Ali é um trabalho sério. É um local para discutir projetos, para denunciar, né? Para fiscalizar e, pelo menos, apresentar projetos de utilidade para a população. E não você ficar discutindo e se envolvendo em embaixaria. Isso não é permitido. Está errada a Câmara. Os vereadores também. Os que se envolveram na briga. E também essas duas senhoras que fizeram realmente um espetáculo patético. Olha, tem uma fala aí dos dois vereadores, né? Vamos ver o que eles falaram aí, depois dessa confusão. Vai ser suspensa a sessão, Bafirio? Olha, suspensa, infelizmente, o vereador Danilo quer transformar essa casa num palanque político ou num circo. Aqui, nós viemos legislar. Se ele tem qualquer denúncia, encaminha no plenário, encaminha o Ministério Público. Mas não dá para a gente, aqui nessa casa, transformar isso num palanque político ou num circo. O homem tável. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estou passando aqui, saindo agora da sessão. Uma sessão polêmica. Aonde eu venho aqui a público pedir desculpas às pessoas que estavam nos assistindo. A gente tem se alterado naquele momento. Mas eu fui eleito para ser fiscal do povo. Eu não fui eleito para bajular prefeito. E na semana passada, o prefeito fez uma licitação. Está aqui o comprovante. Para comprar um milhão e setecentos mil reais. Para comprar esse peixe aqui. A clovina. Comprou a clovina. Tudo certo. Tendo a norma. Como existe. Todos os anos de semana santa. Só que na hora da entrega do prefeito, ele entregou esse peixe aqui. Que está sendo embalado nessa marca aqui. E isso eu fui questionar na plenária. Porque o meu papel é esse. Eu não quis acusar, chamar ninguém de ladrão. Eu não tô dizendo que tá tendo coisa errada. Eu só quero cobrar o que é o direito do povo que me elegeu pra isso. Aí é o questionamento. Quando eu comecei a questionar. Porque as pessoas que moram sozinhos não podem ganhar o peixe da semana santa. As pessoas que estão no bolso da família bloqueado. Não podem receber o peixe da semana santa. Aí você chega e encontra isso na rede social. Pessoa ligada ao prefeito. Postando a entrega do peixe. Pelo que você vê. Aqui é a mesma embalagem. Aqui é a mesma embalagem que está entregando. No mesmo dia. A mesma sacola que as pessoas receberam os peixes. Está aí mostrando que Itabuna está sendo governada por um grupo ditador. Infelizmente um colega vereador. Que eu vou dizer que perdeu o equilíbrio. Começou a me atacar. Dizendo que a câmara era um circo. Que aquilo era uma palhaçada. Porque se eu falasse só da boca pra fora. E dizer que eu estava mentindo. Como eles falaram de outras vezes. Eu vim trazer as provas. Eu não posso. E eu queria só saber. Qual é a função de um vereador? Querem ficar agradando o prefeito? Ou defendendo o povo? Eu tenho todas as provas. O que eu quero deixar também aqui bem claro. Já procurei o meu jurídico. Já vamos entrar na justiça. Ainda essa semana. Contra a empresa. Para saber o que aconteceu com esses peixes. Iremos entrar também contra a prefeitura municipal de Itabuna. Não estou aqui para acusar ninguém. Só quero que seja justo com as coisas transparentes. Vou estar aqui deixando a público. Quem quiser tiver interesse. A recebência de documento. Vou fazer questão. Eles compraram provina. De 2,2 kg. Entregaram peixe de menos de 40. Está aí. A diferença desse para esse. R$ 22,00 um quilo desse. No mercado R$ 4,80 um quilo desse. Esse aqui é conhecido como peixe castanha. Aí você tira a sua conclusão. Rapaz, não tem. Está aí, né? Venderam peixe. E entregaram. Compraram peixe. E entregaram a piaba. Foi a piaba. Isso aí é uma piaba. Tem a paciência. Dá até fazer um trocadilho, né? Isso é muito sério. Barbosa, isso é muito sério. Dá até fazer um trocadilho. É uma piada. É muito sério isso. E o povo caiu, né? Diz que ainda entregou um dendezinho. Um leite de coco. E um chocolate. Teve um prefeito. Arroz e feijão. Teve um prefeito aí. Que entregou frango. Aqui o peixe de vocês pendurado. O povo caiu matando de pau, pô. É um leite para não comer. Mas não é carne branca. Vocês querem? Entregou em vez de peixe, frango. Frango. É, mas o que reza a tradição é peixe, né? Eu também acho. Agora, ó. Aí alguém vai dizer. Ah, mas o prefeito entregou peixe. Olha. Eu vi um depoimento de uma senhora. Foi até na rádio interativa. Acho que hoje pela manhã. No programa de Fábio Ferreira. A mulher disse assim. Olha, nem meu cachorro comeu esse peixe. Porque tinha tantos... Como ele falou. Castanha. Castanha é bem mais barato. É um peixinho de quatro. Curvina está mais caro. Ô, Toné. Numa época de hoje. Que um quilo de peixe. Que já não é de boa qualidade. A curvina. Custa 14, 15. Aqui em Itabunas estava 20 e poucos reais no mercado. 24, 25. 24, 25. Eu vi no mercado. Você acha que um peixe de quatro reais é bom? Pelo amor de Deus, né? E a diferença de preço. Vai para onde? Porque se você comprou um milhão e setecentos mil reais de peixe, né? E você pagou no quilo, digamos. Digamos que ele não pagou 25. Olha, Barbosa, aí tem, viu? Vamos dizer que ele pagou 20 na curvina, né? Porque comprou no atacado. Vamos dizer que ele pagou 20 aí. Depois eu vou até ver com o vereador o preço real que foi pago o quilo do peixe. Deve ter ficado entre 19 por aí. Mas entregou outro peixe. Aí entrega um de quatro. Então entre o 19 e o de quatro tem uma diferença de 15 reais por quilo. De 15 reais, é. Por quilo. Por quilo. E foram várias toneladas de peixe, né? Aí essa diferença financeira vai para onde? Porque o prefeito, né? Como o vereador aí falou. Ele não vai acusar e dizer que o prefeito ficou com esse dinheiro. Não tem prova. O dono da empresa pegou o dinheiro e recebeu. Ou se não recebeu, vai receber. Mas vai ter que provar, Barbosa? Porque no documento ali, ou na licitação que foi, o peixe era curvina. E ele entregou outro? Outro. Pois é, não pode. Isso é errado. Ele entregou uma castanha. É bem mais barato, de péssima qualidade. Inclusive, o tribunal de contas pode fazer com que essa empresa devolva o dinheiro, porque não foi conforme a licitação. Isso é crime. Você não pode vender mamão e entregar jaca. São coisas diferentes. Ah, tudo é peixe? Não. Tudo não é peixe, não. E não é o mesmo valor. Agora, se não tivesse a curvina e eles entregassem o bacalhau, ainda assim, ele ia responder. Porque, como é que entregou outro peixe se ele vendeu a curvina? Então, a gente só está comparando aqui, não é pelo fato do peixe ser ruim. É o fato dele entregar o que não vendeu. Então, o fato do peixe ser ruim, o desgaste vai para o prefeito. O documento lá, de compra, está como curvina, né? Isso foi isso que o Danilo falou ali. Está como curvina. Ele entregou o castanha. Na licitação está curvina. Aí está sério. Aí é grave, viu? Gravíssimo. E outra coisa, Vitor, né? Eu nunca vi um prefeito que não precisa de adversário. Que é Augusto Castro. Ele faz questão de se embananar, de se desgastar com o povo, rapaz. Quer dizer, no ano passado, que não tinha eleição, não tinha reeleição. Ele não ia para as urnas. Ele deu um peixe de qualidade. Inclusive, ele foi na casa das pessoas, comeu peixe com as pessoas, né? Tirou foto e tal. Tirou até um pouquinho do peixe da família lá, né? Que ele já tem na casa dele, ainda foi comendo a dos outros, que é pouquinho, dois quilos. Mas tudo bem. Ele foi lá e comeu o peixe, fez aquela demagogia. Esse ano, que é o ano que ele precisa do voto. Ele não podia ter desgaste com a população. E são muitas pessoas que recebem esse peixe, né? Aí ele vai e faz isso. Dá um peixe de péssima qualidade. Só porque é possível que dá uma porcaria, não. Era melhor não dar. Isso, então não desce. Era melhor não dar. Aquilo que não serve para a gente, não serve para ninguém. Outra coisa. Ele, além disso, ainda se desgasta, Toné. Porque o vereador falou aí. A pessoa mora sozinho. Aí não tem direito ao Bolsa Família. Não tem direito ao peixe. E tem direito a quê? Quer dizer que a pessoa que mora sozinho não pode receber nada do governo? É estranho isso, né? Tinha o tilápia mesmo. Estava de 10, 11 reais. E é um peixe também de boa qualidade. Não é ruim. Não, é de água doce. Não estava caro. É, pequenininho assim e tal. Não estava caro. Então agora entregar castanha, que é um peixe, realmente peça uma qualidade. Essa empresa aí usou de má fé. E tem que ser punida. Quem usou de má fé foi quem comprou. Não. Quem entrega também, Toné. Porque como é que você vende um produto, recebe o pagamento ou vai receber? Para quem comprou, aceitou, Barbosa. Aí é que tá. Eu comprei com o Vina, então tinha que botar com o Vina e não castanha. O erro é dos dois. Eu falei aqui. O erro é de quem vendeu e de quem comprou. E quem vendeu e quem comprou, aceitou. Devolvia. Não, não quero. Não foi assim. Até porque incorre no risco de mal gestão do dinheiro público, né? Mal gestão do dinheiro público. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Isso vai dar problema para o próprio prefeito Augusto Castro. Então, é... Problemas é que não faltam, né? É, rapaz. Tá complicado. Tá engabelando o povo na Páscoa. Que vergonha. Tá complicado. Eu lamento muito isso acontecer, né? Vinha tão bem, né? O povo até tava gostando nos anos anteriores. Porque além do peixe bom, ele tava dando azeite, dendê, coco. Coco ralado, né? Chocolate, né? Chocolate. Acrescentou bastante, porque antigamente era só o peixe, né? Só o peixe. Aí, no último ano dele, no ano que ele precisa do voto do eleitor... Ele comete essa besteira. Olha, seus assessores, viu, prefeito? Você não precisa de inimigo, não. Com essa assessoria que você tem aí, você não precisa de adversário para essas eleições, não. Falta desse governo, articulação política. Ele não tem, tá mal assessorado. Olha, o ex-prefeito, né? O saudoso Fernando Gomes, sofreu desse mesmo mal, viu, Toné? Nos vários governos dele. Todo ano que ele ia pra reeleição, ele tinha inimigos dentro da própria prefeitura. Os assessores dele jogavam contra ele. E ele, parece que ficava cego, não via, né? E Augusto tá da mesma forma. Ou ele, ou é o próprio prefeito que tá fazendo bobagem, ou é a assessoria dele. Outra coisa, o mal desses gestores, só ouve o que é positivo. Não, tá tudo ótimo, prefeito. Não, só quer ouvir elogio. É, quando fala uma coisa, tem medo de encarar e de falar. De encarar, olha, prefeito, não tá bom, não. Lá, no tal bairro, assim, o pessoal tá falando mal do senhor por isso, isso e isso. Tem que falar, mesmo que ele não goste. Mas tem que dizer, você tem que ser franco, você tem que ser sincero e jogar na maior transparência. Se você ficar escondendo, é pior. Eu, aconteceu lá atrás e tá acontecendo agora. Essa omissão desses assessores. E ele não tem essa assessoria dele. A rota não funciona. Articulação política nenhuma. E o perigo, porque ele está sendo candidato à reeleição. Então, ele tem que provar que ele é bom administrativamente e politicamente. Não está sendo nenhuma coisa e nem outra. É, tá complicado. E eu continuo com minha tese aqui, viu, Toné? Eu acho, isso é uma opinião minha, Eu acho que o prefeito Augusto Castro está sendo candidato só para cumprir tabela dos partidos e da federação, né, que se uniu em torno dele. Mas ele parece que não quer mais se reeleger. Porque ele está fazendo tudo para não se reeleger. É impressionante isso, né, rapaz? Ele faz uma campanha própria ali para não se reeleger. No ano que ele precisa de voto, ele espanta o voto, dando peixe ruim. E dá munição realmente para a oposição, né? É. Apesar de que eles não tenham oposição, tem. Na Câmara pode não ter. Pode ter assim, aparecer esse Danilo da Nova Tabuna, uns dois, três gatos pingados. O resto, todo mundo está lá cheio de cargos, que ninguém vai falar mal do prefeito. Mas, na rua, e esses pré-candidatos, tem muito o que falar dele. E tem muita gente preparada aí. Vai atacar. Vai atacar mesmo com gosto de gás. É, munição que não falta. Dada pela própria prefeitura. Mas ele deu lugar. Foi ele que deu a munição. É ruim, Barbosa, para aquele que é candidato à reeleição. Porque todo mundo faz quatro anos, e não nem quatro anos de porcaria, de coisa que você deixou de fazer. Você deixou para trás de pendências. Ou então que não fez, que você não fez, ou então fez mal. Então, você vai apanhar mesmo. Porque todo mundo vai dizer, olha, não fez da rua, não fez daquilo. O outro que é candidato, nunca foi candidato. Por exemplo, um novo. Por exemplo, aí, que tem uns três ou quatro aí que nunca foram candidatos. É, tem Chico França, tem Pancadinha. É, o Isaac Nery nunca foi prefeito. Tudo bem. Só quem foi aí que está candidato aí é o... Azevedo. Azevedo. Né? Tudo bem. O nego pode lembrar. Olha, você não fez daquilo, você fez daquilo outro. Pode fazer até uma comparação. Mas fora isso, ninguém foi aí, foi prefeito. Então, o nego tem que bater. Eu nunca fui prefeito. Então, o senhor não pode dizer que eu não faço. Porque o senhor prometeu e não fez. Ele é bom de promessa. Por isso que chama ele de Lero Lero, né? É, rapaz, complicou, viu? Complicou pra essa reeleição aí. E tá muito perto. Não tem tempo. Volto a falar. Desde o ano passado que eu vim dizendo aqui. O tempo é curto. Eu falava, olha, contagem regressiva. Agora, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Cinco meses. Trinta vezes cinco. São 150 dias. Só. Em 150 dias eu quero que o senhor mostre o serviço. Não fez em quatro anos, vai fazer em cinco meses, Barbosa? Tá difícil. É, se fizer tudo, vai fazer meia boca, né? Ontem eu soube aqui que a questão da ponte não vai fazer nada mais. Porque não vai dar tempo. Não daria tempo nem para o processo licitatório. Vai prometer de novo. Vai sair no programa de campanha. É. No programa de governo. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Pra onde foram os 260 milhões de empréstimos? Esse dinheiro foi pra conta da prefeitura. Já caiu na conta? Já caiu na conta. O do Banco do Brasil e o da Bolívia, que foi autorizado pelo Senado, né? É. Banco boliviano. Vai fazer o que com esse dinheiro? Porque, pelo amor de Deus, não pode depois desse governo dizer assim, ah, entrar outro prefeito lá e vir com aquela história. Não, não encontrei nada no caixa da prefeitura. E vai ficar por isso. Porque não tem tempo hábil pra aplicação desses recursos. Porque tem um processo licitatório e isso demanda tempo, Barbosa. Você sabe disso que é muito complexo. Então demora muito. Isso até outubro não vai dar tempo. Mas eu sempre disse isso. Se o dinheiro não chegou, quando chegar também não vai dar tempo. O que é que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai dizer, se o outro chegar, se ele não for reeleito, chegar um novo gestor, cadê o dinheiro que não tiver em caixa? Ele vai ter que prestar conta. Porque não foi aplicado em quê? Complicou aí pra o Augusto Castro essa reeleição, viu? Tá cada dia ficando pior. E tem a rejeição. A rejeição tá aumentando, viu? Ao invés de cair ou estabilizar, tá aumentando. Tá aumentando. Então, pra trabalhar isso em pouco tempo, vai ser muito difícil. Como é que o prefeito é candidato à reeleição? Com mais de 70% de rejeição, gente, isso não entra na minha cabeça. Com mais de 70%, você pode recuperar quando, ó? Você pode recuperar aí uns 10%, por aí. 60% você vai continuar isso como rejeição. Como é que você vai chegar a isso? Vai chegar em 6 de outubro com essa média. É ruim. Mas eu acho que ele não tá com esse número todo, não, Vitor, né? Mas é alta. A rejeição dele é alta. Mas continua com rejeição. É, mas acho que não chega a 70%, não. Mas mesmo assim é muito alta, né? Pelo que a gente sabe. E pra recuperar é difícil. É. Porque daqui pra frente vai ser só porrada. É difícil, viu? E aqui a cidade, né, vive muita política, né? Em todo cafezinho, todo bar que você vai, na feira, em tudo que é lugar, as pessoas comentam de política. Lá no Beco do Fuxico, sábado, pra você ver. Sábado, falando nisso, sábado, dia 6, tem as prévias do PT, Barbosa. É. Mas eu acho, Vitor Neck, não vai dar em nada. Geraldo vai ser candidato. Ó, o Manoel Profírio, junto lá, a maioria do PT em Itabuna, eles fizeram uma convenção dentro do partido, recentemente. Mas o diretório tá na mão de Geraldo, né? Mas foi assinado, Tonel, foi assinado um documento, Tonel, pela maioria dos afiliados ao partido, junto com o Manoel Profírio. E esse documento foi entregue à direção-geral do PT na Bahia. O PT de Itabuna vai seguir a lei da federação e vai apoiar Augusto Castro. Isso já foi decidido, gente. O governador Gerônimo não é menino, pra ficar brincando, ele já falou que o apoio é de Augusto Castro, né? O senador do PSD, do partido de Augusto Castro, até puxou a orelha do prefeito de Ilhéus e fez ele fazer as pazes com Augusto, que eles estavam brigados, né? Com Rusga, por causa de problema de dinheiro lá entre os dois, que um emprestou dinheiro pro outro, o outro não pagou. Tava essa confusão. E aí o Otto Alencar puxou a orelha do Mário Alexandre e falou, ó, você não vai apoiar nenhum candidato em Itabuna que não seja o meu, que é Augusto. Vá lá, peça desculpa a ele, o IT desculpa a ele pelo dinheiro que ele não pagou e vamos esquecer isso. Tipo o menino, quando você bota na parede e fala assim, ó, ou os dois ficam de castigo ou então se fala aí, se beija, se abraça. E aí os dois já fizeram... Então faz de quanto? Os dois já fizeram as pazes, né? Já estão... Um vai na casa do outro de novo, faz um churrasco ali, um churrasco aqui. E ainda bem, né? Já se fizeram as pazes. Agora, eu não sei o que o Mário Alexandre também vai poder ajudar Augusto em Itabuna, porque lá em Leos o Mário tá queimado. A situação de Leos é o que tem de Itabuna. Os eleitores de Itabuna, Toné, que tem casa na praia, todos não gostam da administração de Mário Alexandre. Mas a situação dele é pior, porque ele não tem nome. Ele só tem o nome lá do secretário dele, que é o braço direito, perna direita, perna esquerda, que é o Bento, né? Bento 16, que povo fala. É o Bento. É ele que manda lá. Ele é o candidato natural, da sucessão natural não, aqui é o indicado realmente com apoio total do Marão. Mas ninguém sabe, ele não vai ter esse voto todo. A situação dele é pior, pra ele conseguir encaixar esse Bento. Aqui não, aqui é a reeleição. De um... Pelo menos lá em cima, lá na cúpula, no PT, no PSD, que ele é do PSD, o Augusto. Então, ele tá bem avaliado lá. Mas, aqui dentro, não. Pela população, ele tá rejeitado. É, e Itabuna tem uma outra... Uma outra pegada na política, né, Toné? Talvez até pelas emissoras de televisão que tem aqui, né? De não reeleger. É diferente, né? E o eleitor daqui é mais politizado, discute mais política. Tem a tradição também de não reeleger. Pois é, se Marão fosse prefeito de Itabuna, não tinha sido reeleito. Porque o prefeito de Ilhéus não foi Marão. O prefeito de Ilhéus chama-se nosso ministro, né? Nosso porque é baiano, né? Que tá lá em Salvador. Que é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em Ilhéus, todo mundo fala isso. O prefeito de Ilhéus é mais Rui Costa, não é Marão. Marão não fez nada em Ilhéus. Absolutamente nada. A única coisa que ele conseguiu fazer foi se reeleger, aliás, duas coisas, né? Ele se reelegeu e elegeu a esposa. E por isso ele acha que tá nadando de braçada e vai eleger quem ele quiser. Mas não é assim. Inclusive, tem que decidir dentro dessa hegemonia, né, que tem aí a base do governo, que não é muito hegemônica, como fica a secretária de Educação, né? Que é candidata a prefeita de Ilhéus. Pelo menos é pré-candidata. Já estão querendo empurrar ela pra ser vice do Bento. Pois é. Mas ela, pelo que eu vejo, né, parece que... Ela não deslancha, ô Barbosa, desculpa aí. Ela não vai. O PT arranjou um jeito de botar alguém. Olha, mas... Botar alguém pra não ficar de fora. Mas deixa eu te falar. Se ela vier com apoio de Rui Costa, que ela vai ter o apoio de Rui Costa, porque Rui Costa, é... Ela é uma afilhada de Rui Costa na política, né? Mas não é popular, Barbosa. Não é popular. Mas isso não importa, olha. Quando, dependendo do apoio, Toné, eu vou dar um exemplo pra você. Rui Costa também, muita gente aí, até do partido, apostou que ele não ganharia as eleições pra governador. Porque ele não era popular. E não é até hoje. Você vê que o professor veio aqui e criticou a gestão dele, né? A figura do governador. Ele foi péssimo pro profissionalismo público. É, ele é austero, né? Inclusive pra categoria dos professores, né? Pois é. E ele conseguiu ganhar. Por quê? Porque o pacote não é ele. O pacote é o partido. São os senadores, são os deputados, são o ex-governador Jacques Wagner. Então, esse pacote... O governador Otto Alencar. Pois é. É a mídia que é muito bem feita do PT na Bahia. Então, é um pacote. Se esse pacote for direcionado pra um candidato aqui no sul da Bahia, seja ele em Ilhéus ou Itabuna, claro que isso vai favorecer, né? E em Ilhéus eu não vejo diferença não. Agora, em Ilhéus o PT realmente não tem uma tradição. Então, teve um candidato que lutou, lutou lá, nunca ganhou, até faleceu, né? E teve também a professora recentemente, Carmelita, se não me engano. Mas nunca tiveram apoio mesmo maciço do governo, porque o governo tava sempre apoiando o Marão. Mas o PT lá sempre foi uma coisa desordenada. Não, não... Então... Não tinha força. Mas agora... Como tinha aqui? Aqui teve. Mas agora, Toné, a gente tá falando de uma secretária de Estado que tá na pasta do governo... De educação. E vai sair da pasta pra ser candidata. Então, a máquina vai ter que apoiar essa candidata, porque senão fica desmoralizado, né? Mas você sabe que a educação... O professor falou até aqui. A maioria do professorado mesmo... Aliás, eu acho que a totalidade... Eles são sempre ligados ao PC do B. É isso? Então, Adélia aí já tá fora... O PC do B tá na base do PT. Se o governador botar ele... Mas não é PT 100% puro, como Adélia é PT. A Adélia tá representando o PT. É. Mas se o governo quiser, Toné, que a base apoia a secretária... Aí vai todo mundo. Vai o PSD, que é de Ota Alencar. Vai o PSB. Vai o PSB. Vai o PSDB, que agora tá também... Vai o PSOL, vai tudo. Vai o PSOL, vai o PC do B. Tem que ir todo mundo, porque tá todo mundo no mesmo barco. Esse é o problema da política hoje, é esse, né? Quer dizer, problema assim, pra quem tá de fora querendo ser candidato, porque não acha partido. Porque os partidos estão na base, estão nas federações, que era a antiga coligação. E aí tem que fazer o que os caciques mandarem. É, agora tem outro aspecto, viu Barbosa? A gente vai lembrar aí das eleições presidenciais. Vamos lembrar que o governador perdeu aqui, perdeu em Leos. Mas, é, perdeu... Mas toda eleição é outra eleição. Tudo bem. Lá era a eleição pra presidente, pra governador, pra senador, deputado federal e tudo. Agora é só eleição municipal. É diferente. Mas é muito importante. É diferente. Contando com o apoio do governador, também. Mas vamos lembrar. Ó, só tem... Que Jerônimo perdeu aqui e perdeu em Leos. Só tem um fator que pode fazer o resultado de Itabuna para prefeito ser parecido com o resultado das eleições passadas de governo e presidente. Que é, se o Bolsonaro vier aqui apoiar algum candidato. O Bolsonaro aqui tem uma certa liderança com muita gente, né? Muito grande. Não só Itabuna. Porque o agro aqui ainda é muito forte. Aqui na região tem Guararema, Teixeira de Freitas, Itapetinga. Muito forte ainda o pessoal do agro aqui. O agro é muito forte. Inclusive, sexta-feira vai estar aqui, né? Um representante do agro falando sobre o abril vermelho, né? E a tolerância zero para as invasões. A gente vai comentar sexta-feira. Então, o bolsonarismo aqui é forte. É forte. Mas isso só vai ficar evidente na campanha se a figura do Bolsonaro vier aqui apoiar o candidato. Se ficar de longe, isso não vai surtir muito efeito, né? Como nas eleições para governador. Então, as coisas podem mudar de figura. E um outro fator que pode... Mas se vier aqui, muda tudo. E um outro fator... Aí muda o jogo, né? Exatamente. E um outro fator que pode ser muito agravante contra o governo do Estado, né? O PT e o Augusto Castro. É o fato de que o governador Jerônimo ainda não fez nada aqui em Itabuna. Nenhuma obra. As obras que tinham anunciado para aqui... Do Rui Costa, que seria a avenida ali, Aziz Marão, a prolongamento, né? É a outra avenida lá da Bananeira, que eu nem sei se... Não, a Manoel Chaves, não? Não. A avenida lá do outro lado do Rio, né? Aqui vai... É... Para tirar... O acesso já vai dar para na estrada. É, para tirar o pessoal da Bananeira, né? E teria também essa ponte nova que o prefeito ia fazer. Quer dizer, nada foi feito. Mas tem a da frente do Gaetano, é a obra do Estado. Eu vou chegar lá, porque você não deixou falar. A única obra que ele vai inaugurar é a reforma da feira, que para Itabuna, convenhamos que não é uma obra... É uma reforma. Ah, peraí. Eu quero uma obra nova. Eu quero uma indústria. Não tem. Itabuna não tem uma indústria. A única indústria que tem aqui foi a Tacarejo. Que não é indústria. Me desculpa aí, né? Que é rei do supermercado, né? É. Então, a geração de emprego também ficou devendo. Mas pelo menos o prefeito trouxe aí mil empregos diretos, né? Que foram esses dois supermercados que vieram para a cidade. Um ele trouxe, né? O outro já viria, porque tinha comprado um que estava falindo aí e acabou trocando de dono. Mas pelo menos um supermercado ele conseguiu trazer. Então, assim, o governo do Estado não conseguiu, nesses dois anos, fazer nada por Itabuna. Aí diz que está fazendo mais água. Mas o prefeito Cedia falou na rádio aí que o mais água, quem está fazendo, é a prefeitura. É com recurso próprio. Não é. Não é. Tem dinheiro do governo do Estado. Pois é. Mas o prefeito disse que está botando 25 milhões nesse projeto mais água. E o governo do Estado não ia botar o dinheiro, que até deixou de reformar o estádio Luiz dizendo que era em detrimento do mais água. Aí, o estádio não é o governo do Estado? Não. Ou é só a prefeitura? Mudou. Porque o governador disse que não ia reformar o estádio. Aí o prefeito... Não, pediu para ele escolher ou o estádio ou o projeto mais água. Ele escolheu a água. Tá certo. Mas ele disse na rádio que quem está pagando esse investimento é a prefeitura. 25 milhões de reais no investimento do mais água. Então, eu não estou entendendo mais nada. Então, pelo que parece, o governo do Estado não fez nada em Itabuna nesses dois anos. Isso vai pesar muito na balança. Na hora que isso for para a mídia, tudo isso vai pesar contra o prefeito. Ainda por cima, tem esse desgaste natural do prefeito. Aí, se juntar com isso, que o governo do Estado não fez muita coisa em Itabuna, e vier o apoio do Bolsonaro para o candidato do PL, o jogo pode virar em Itabuna. Tem a história também, Barbosa, que eu lembrei agora, das casas prometidas, da enchente há três anos atrás quase. Foi em 2022? Foi em 2021 para 2022, né? É, isso. Quase quatro anos, três anos. Não, três anos vai fazer. Três anos, que teve aí um protesto na rodovia, né? Fecharam a rodovia, interditaram, queimaram pneu, aquelas coisas. Aí também, outro, realmente, outra coisa que ele deixou aí. Uma ponta aí que ele deixou perdida. E vai entregar que dia nessas casas? Aí fica pagando aluguel social ainda? Aluguel? Ué, quanto não está custando ao município esses alugueis? Mas aluguel para a prefeitura não é problema, Toné? Porque a prefeitura hoje, no seu total, está tudo em prédios alugados. O prédio da prefeitura está abandonado praticamente no São Caetano. A maioria das secretarias estão fora. Olha, eu não sei se o pre... Ele disse que era descentralização, né? Eu não sei. Eu não sei se o prefeito Augusto Castro ficou ali, vamos, nesses três anos de governo dele, se ele ficou seis horas dentro desse gabinete ali na prefeitura, acho que foi muito. Tem medo da assombração, né, de Fernando Gomes? É, isso. Eu acho que é. Eu acho que não é, não. Manda rezar. Fernando, quando entrava, mandava rezar, limpava tudo, passava tudo lá, passava o ramo, tudo. Limpava tudo. É por aí, é bobagem isso. Pois é, está difícil a situação aí, viu? Se o prefeito não correr atrás desse prejuízo, olha... Tem pouco tempo, volto a dizer. Tem que correr. Tem que ser mais do que correria, viu? É. Tem que ser atleta. Olha, vou até falar com o Rafael aqui para não esquecer. A semana que vem a gente vai botar aqui um relógio da política, da eleição, viu? Vamos botar um cronômetro aqui, regressivamente. É a contagem regressiva. Contagem regressiva, para a gente ver quantas horas ou quantos dias faltam aí para as eleições. Porque o tempo passa muito rápido, né? Enquanto a gente está aqui falando, olha... Tem 150 dias só. É pouco, Barbosa. Para quem teve 4 anos para fazer e não fez, vai fazer em 150 dias, não vai. Em 5 meses, não dá tempo, gente. Será, Toné? Aqui ele acredita que quando chegarem aí 30 ônibus, porque ele disse que vão chegar esses ônibus, né? Que foi o que ele prometeu há 4 anos. E ele asfaltar aí... Ele disse que vai asfaltar 250 ruas, né? Será que ele acha que com isso ele muda a cabeça do povo, né? Porque Fernando também achava. Inclusive, virou dia e noite trabalhando com asfalto nos bairros. Aí veio uma chuva, levou tudo. E o povo não comeu essa farofa, não, viu? Não, o povo não pode esperar, não, Barbosa. Para quem perdeu suas casas, não tem até hoje uma casa para morar, ficar morando de favor. Não existe isso. Isso é muito ruim. O povo mesmo, a população que sente na pele que perdeu suas coisas, esse povo realmente está muito indignado. Você fala, às vezes, que não tem que fazer esses protestos, que é o direito de ir e vir. Tudo bem, mas tem que fazer o protesto. Não, o protesto tem que fazer, mas veja bem, Toné, não... Você acha que o local é inadequado? O local é inadequado, entendeu? Você quer chamar a atenção, chama a imprensa, vai para a porta da prefeitura, do gabinete... Ou então para a porta da casa do prefeito. É, vai para a casa do prefeito. No condomínio de luxo. Isso, atrapalha lá a vida do prefeito. Agora, se atrapalhar a vida de pessoas que vêm de outros municípios para resolver negócio, para ir para um fórum, para uma audiência, para ir para um médico, aí não. Então, aí eu sou contra esse tipo de protesto. Essas pessoas não têm nada a ver com o problema de Itabuna. Eles nem moradores de Itabuna, eles são. Então, por que vai atrapalhar a vida dessas pessoas? Eu acho que esse negócio de protesto em estrada, isso já deveria ter sido eliminado aqui do Brasil, porque é um absurdo. As pessoas que estão passando em uma estrada não têm nada a ver com o problema local, o problema da cidade. Então, interdita ali a Avenida Pescizabel, interdita ali a porta do condomínio que o prefeito mora, interdita ali a porta do gabinete. Eu nem sei onde é o gabinete, né? Você sabe? O gabinete eu sei, naquele prédio da Caixa. Ah, onde ficam os promotores ali, né? É, ali por ali. Vizinho of Shopping ali. E também ali... Não, não é ali não, Toné. A secretaria de governo também está ali. Lá na Cinquentenário. Não é naquela caixa ali, é na caixa da Cinquentenário. Ali naquele prédio fica a promotoria pública. Por sinal, os promotores acham que escolheram aquilo ali para o povo não ficar indo para Ah, fica naquele prédio da Caixa onde tem a... Em frente a uma padaria ali na Cinquentenário. O alto atendimento, eu sei. É. A secretaria de governo também fica ali. Então interdita ali... Ciência e tecnologia e inovação, a secretaria de inovação também fica lá. Então o que é que eles tinham que fazer? Pegar esses pneus, Toné, levar lá para a porta do gabinete e não precisa queimar também não, viu gente? Porque aquilo ali é tóxico e prejudica muita gente. Pega os pneus e cerca ali. Ó, o prefeito hoje não sai daqui enquanto não resolver o nosso problema. Aí tudo bem, é um direito de vocês, certo? Agora, tirar o direito de ir e vir de milhares de pessoas que estão numa estrada viajando para resolver sua vida, seus problemas, médico, justiça, né? E vocês impossibilitaram essas pessoas de fazer isso e até de trabalhar. Aí não. Aí eu não concordo, não. Assim, tem outra... Dessa descentralização, né? Quando você fala que gastou rores com aluguéis, sem necessidade. Então, disse que ia reformar a prefeitura. Não reformou a sede administrativa. Lá, o prédio lá do centro administrativo Firmino Alves, não reformou. Está caindo aos pedaços. Está perdendo a mofo. Então, lá, ele tirou a Secretaria de Saúde, que funciona na Beira Rio. O Tributos, né? Também está funcionando, o Departamento de Tributos está funcionando na Manuel Chaves. Não é? A Secretaria de Esporte, ali perto da Câmara, ali no bairro da Conceição. Ele tirou tudo de lá. Promoção Social já funcionava já há algum tempo ali no Guas Calmon, né? Funciona ali. Tudo bem. A Secretaria de Saúde está na Beira Rio. Agora, o pior disso tudo, Toné, é que... Esvaziou o centro administrativo. Mas o pior ainda não é isso. É que a Prefeitura tem mais de 2 mil imóveis abandonados em Tabuna. Então, ao invés de fazer isso, porque não foi para esses imóveis que estão abandonados, né? Então, é dinheiro público, gente. É gasto. Aí, o Prefeito fica dizendo que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então, tem que fazer a gestão melhor, Prefeito, dessa situação. Vamos botar aí na ponta do lápis quanto a Prefeitura gasta hoje de imóveis alugados. É muito dinheiro. E eu soube que ainda estão querendo alugar um outro imóvel para fazer o shopping de Camelô. Ora, Camelô que pague seu box lá, rapaz. Mas, gente, está praticamente acertado. Nós que pagamos impostos, não tem que pagar nada para Camelô, não. Camelô ganha dinheiro, Toné. Porque ele está ali vendendo mercadoria. E o Ministério Público vai concordar com isso? A Prefeitura tem que pagar aluguel de imóvel para Camelô? Eu já acho errado aquele que botaram lá. Não sei se é a Prefeitura que está pagando ali na Inácio Tóxico. Na Inácio Tóxico. Isso é um absurdo. A Prefeitura não tem que pagar nada, não, gente. Segue o exemplo de grandes cidades. Os Camelô se unam lá, aluguem um prédio e façam um shopping de Camelô. Uma galeria, né? Uma galeria. Todo lugar é assim. Agora aqui a gente vai pagar aluguel. Uma galeria apagé lá em São Paulo. Pois é, em São Paulo tem inúmeras galerias e mini-shop. Tem shopping de chinês, tem shopping daquilo, daquilo outro. Floriano. Agora a Prefeitura usa o dinheiro do povo, em vez de fazer obra, para pagar para o Camelô vender e ter lucro. E tem Camelô desses, que nem são donos do boxe ali, são testas de ferro. É uma concorrência indigesta com os comerciantes legalmente estabelecidos, né? Pois é. Eles vendem muita porcaria. E outra coisa, né? Muita porcaria barata. E você ainda está corroborando com o contrabando. Aquela mercadoria ali, ninguém tem nota fiscal. Vem tudo para o Paraguai. Vem de Chafina. É, e vem a Paraguai ainda para cima. Então, pelo amor de Deus, né? Eu acho que está faltando realmente mais gestão do dinheiro público, a melhor gestão. E a gente não vê Câmara de Vereadores falar nada sobre isso, né? Nada, absolutamente nada. Quando alguém se pronuncia, deu no que deu, aquele barraco, né? É, ainda tem isso. Ainda tem isso. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar da questão da Zona Azul de Itabuna, viu? Porque está um absurdo, desde o princípio que está errado. Começou errado. O prefeito ainda foi lá, baixou uma portaria que não era para ninguém pagar e tal. Pediu a empresa lá que resolvesse o problema. Aí, ela deu uma segurada. Agora, ela voltou pior. Porque ela tem um contrato que é para cobrar R$ 3,00 a hora do estacionamento. E ela está, em regular, cobrando R$ 6,00 a hora. Aí, ela inventa uma desculpa lá na hora que é para você ter que pagar. Não tem jeito. Não, ou paga ou não paga. Mas aí, se não pagar, vai ter uma multa depois que você vai pagar. E você não vai mais poder estacionar seu carro ali enquanto não pagar. Então, é um absurdo pagar o dobro do valor que está em contrato com a prefeitura. Eu quero ouvir o Ministério Público. Eu vou pessoalmente no Ministério Público. Porque eu estou achando o Ministério Público muito incompetente em Itabuna. A gente não vê mais ação do Ministério Público. Eu fui lá outro dia, não consegui falar com ninguém. Acho que está sendo omisso, né, Barbosa? Está sendo omisso, né? Pois é. Fui lá, a moça me informou que estava todo mundo em reunião. Então, vou de novo, vou voltar lá, né? Para saber por quê. E já tem até uma pergunta que eu quero fazer há muito tempo ao Ministério Público, né? Porque eles estão num prédio que irregularmente fechou a calçada para fazer um estacionamento e cobra por estacionamento. E aquilo ali é irregular porque tem um pedaço ali que está ocupando a calçada, gente. Isso é um absurdo. Mas eu vou... Eu quero ainda conversar com esses promotores aqui. Eu não sei nem quem são agora, né? Quais são os promotores. Eu conhecia outros aí, né? Mas já foram embora daqui. Então, eu preciso saber quem são os promotores aí. E nada, nada, nada estão fazendo. Aquele prédio onde funciona a Secretaria de Saúde mesmo ali não deve ter sido barato porque ali é uma zona nobre. E a área é muito grande. É, e aquele prédio ali... Ali não deve ter sido barato, né? Aquele prédio pertence a um banco, né? Da saúde ali. Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, né? Olha, eu não tenho nada contra o dono do prédio, não. Ele tem mais é que alugar mesmo. Agora, a gente que paga imposto, né? A gente tem nada a ver com o teu locador, com o teu locatário. A gente tem que exigir... O teu locatário aí que está sendo malandro. A gente tem que exigir do nosso gestor, né? Que é o prefeito da cidade. Mais austeridade e responsabilidade com o dinheiro público. Só isso, né? Nada contra aí a Secretaria de Saúde alugar e tal. Agora, não pode alugar um imóvel se a prefeitura tem imóvel fechado, abandonado, né? Isso é o que não pode acontecer. Inclusive, né? Fica uma dica aí para o próximo prefeito, quem ganhar as eleições. Não sei quem vai ganhar, né? Não tem bola de cristal. Então, quem ganhar aí, fica a nossa dica. Pega o dinheiro desses aluguéis. Soma aí, dá quanto? 5 milhões? 20 milhões? Chega na Caixa Econômica. Pega um empréstimo em nome da prefeitura, né? Para construir um novo prédio da prefeitura ali no São Caetano. Que tem área ali para isso, né? Ali tem. Você pode ali... É, na antiga prefeitura mesmo, né? Faz uma cidade administrativa ali. Você pode até subir fazendo a vertical, fazer mais um andar, né? Faz uma cidade administrativa, entendeu, Toné? Vários prédios ali para a secretaria, né? E em frente seria a Câmara de Vereadores, né? E em frente, ali onde estão querendo fazer uma praça, faz a Câmara de Vereadores. E pega o dinheiro desses aluguéis a partir daí e vai pagar o empréstimo. Não é melhor assim? Não é assim que faz gestão, prefeitos? Então vamos fazer gestão com dinheiro público. Eu já tinha feito isso. Se o prefeito atual tivesse feito essa iniciativa no início do governo, hoje a gente já estava aí para inaugurar um novo prédio de prefeitura, uma cidade administrativa, né? Que hoje, Toné, com os materiais que tem, pré-moldados, se constrói rápido. Você compra hoje o prédio todo pronto. É só montar. É só montar como um quebra-cabeça. Montar, gente. E depois fazer o acabamento, que é piso, é forro, é eletricidade, né? As divisórias, né? É, hoje em dia se usa muito também a eletricidade aparente, né? Não precisa embutir nada em parede. Faz um piso de alta qualidade, um forro bacana, as portas de vidro. Acabou! É rapidinho. Em seis meses, oito meses, vocês fazem um prédio desse. O dinheiro que está gastando em aluguel? Pois é. Aí, um ano depois, você faz isso aí, já deixa de pagar os aluguéis e paga o empréstimo que usou para fazer a prefeitura. Eu vou passar três anos, quatro anos, aliás, gastando com aluguel. Isso é uma coisa que os vereadores têm que abrir o olho. Tem que jogar duro. Mas não podem falar porque estão lá na folha da prefeitura, né? Os vereadores colocam lá os seus apadrinhados para trabalharem lá e fica todo mundo de boca calada. Ninguém pode falar nada, né? O vereador falou com o outro lá discutindo. Você tem 500 empregos na prefeitura. Aí, é brincadeira perder 500 empregos, né? Pois é. E a questão... Esses empregos, né, Barbosa, de que se passar, são cabos eleitorais, né? E esses peixes aí que ele distribui, né? Todo ano que vai distribuir essas coisas, o prefeito dá para cada vereador uma quantidade para ele distribuir, para pedir voto. Quer dizer, está todo mundo na mão do prefeito, eles não podem falar nada, né? Então, é um absurdo o que acontece e... E uma nota da Imada, viu, Barbosa, dizendo o presidente da Imada, não sei se é enferrado, estão num lugar aí, visitando aí. A convite de dois líderes comunitários. Ué, a convite? Agora que ele resolveu sair do gabinete para ir visitar os bairros? Gente, falta cinco meses, ô, meu amigo. Desculpa, viu, Raimundo Mendes? Ah, está tarde já. Devia ter feito isso desde o início, né? E esses líderes comunitários estavam onde? Só agora que apareceram. Deve ter que ser candidato. Ou não sou um candidato, sou um vereador, ou então estou apoiando algum vereador. Tem alguma coisa por trás. Claro que ninguém é um otário. É isso aí. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente vai falar... Tem o PQP da Toné, né? Ainda tem assunto aí sobre a prefeitura para falar. Mas já fica aí o alerta. Tem um advogado, que a gente até ouviu aqui hoje no programa, mas ele está numa reunião também, não pôde comparecer, né? Que é o Calazance. O Sônio Calazance. Ele vai entrar com ação pública contra a empresa da Zona Azul. Porque isso é um absurdo, né? Você não pode pagar o dobro do que está estabelecido em contrato. Você ficou uma hora. Como é que você vai pagar duas, gente? Isso é um assalto. E depois o pessoal que está trabalhando, esses monitores, tem sido insuficiente para atender a demanda. Você fica na rua procurando. Ei, pulando, vou pagar. Ei, vem cá. Que isso? Não existe isso. E tem outro aspecto. Muitas ruas, eles marcaram, foi ruas, as transversais, ali da Cincoentenária, da Paulinho Vieira, da Duque de Casa. Eles marcaram tudo. Mas não tem gente suficiente. Então você estaciona lá, cadê? Não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Eles querem ganhar muito, né, Toné? Só ficam ali naquele miolo. Cincoentenário, Praça Adame. Beira Rio. Ali o Duque de Caxia, Rufo Galvão, por ali. Na Inácio Tosta. Não, eles colocam assim, Toné. Já acabou. Eles colocam assim. Até que melhorou um pouquinho. Tinha menos gente ainda outro dia. Mas continua insuficiente. Continua insuficiente. Eles põem uma pessoa para cada quarteirão. Então a pessoa fica dando a volta ali. E às vezes demora para dar o troco. E agora então, discutindo essa questão do valor com o motorista, leva quase 20 minutos. E aí, o tempo que ela está ali, ela não aparece lá no... Ela deixa... É. Na ponta do quarteirão. Tem um motorista lá esperando, querendo ir embora. E vai ter que ir, porque... E aí? Vai sem pagar. E aí eles querem cobrar a multa. Querem cobrar duas horas. Ainda que você ficou ali 20 minutos, tem que pagar duas horas. Isso é um assalto. Eu acho que o secretário Thales Silva tem que vir aqui para se explicar. Não, mas Thales agora soube que é candidato, né? Candidato a vereador? É candidato a vereador. Então, eu não sei se ele já se apastou. Ah, mas tem alguém que tem que vir para falar, né? Pô, esse... Deus me perdoe, se ele morrer, tem alguém que vai falar. É. Se não for, ele tem um adjunto, tem um adjunto, tem outro... Tem alguém para falar. Vamos ver aí, né? Tem que vir aqui para se explicar. Porque o povo está precisando de explicação sobre a zona azul. O que é importante é... Quem tinha que fiscalizar isso, né? Eu sempre cobrei isso. Eu sempre cobrei a zona azul. Quem tinha que fiscalizar isso? Mas dessa forma, não. Os vereadores tinham que fiscalizar. Está ruim, está ilegal. Não é assim. Está causando problemas e transtorno para os motoristas. E cobrando uma coisa que nessa tarde é difícil. Olha, eu porque não estaciono muito no centro da cidade. Até deixei de ir no centro por causa disso. Eu fui só para testar essa denúncia que o pessoal estava trazendo para a gente. Agora, eu vou aconselhar as pessoas que estacionam ali muito e que estão sendo obrigadas a pagar o dobro para entrar no PROCON, na justiça. Entra na justiça melhor, na defesa do consumidor. E pede seu dinheiro em dobro. O que você pagou em dobro, você vai pedir em dobro. Se você pagou 3 a mais, você vai querer receber 6. E ainda danos morais. Porque isso é um absurdo. E não é dentro da lei. Porque o contrato não reza isso. O contrato dessa empresa com a prefeitura, em momento nenhum, diz que você vai pagar 6 reais por uma hora. Isso é um assalto à população de Itabuna. Isso tem que acabar. Então, vamos para frente. Bom, a gente falou aí quase uma hora, hein? Mas tem muita coisa, viu? Tem, tem mais coisa para a gente falar ainda, viu? Tem cotações aí. Eu estou sem meu celular aqui, né? A nossa produção me deixou sem o celular porque eu ia pegar aqui as informações aqui, mas não estou podendo pegar. Vamos às cotações, então. Daqui a pouquinho eu vou passar outras informações aí para você. A Arroba do Cacau, em Ilhéus e Itabuna, está sendo comercializada a 682,80 reais. Um excelente preço, hein? Em Piau, 679,35 reais. Camacã, 643 reais. E Eunápolis, 570 reais. O Cacau de alta qualidade, viu? Chega a custar mais do que isso aí, viu? Feira de Santana, Arroba do Boi Gordo, 15 quilos. Está sendo comercializada aí, 230 reais. Itapetinga, 210 reais. Teixeira de Freitas, também 210 reais. Salvador, 235 reais. Eunápolis, 211 reais. Já o café arábica, tipo bebida dura, saca, 60 quilos. Em barreiras, 1.001 reais. Também está bem valorizado em barreiras. Em Vitória da Conquista, 980 reais. E em Luiz Eduardo Magalhães, 985 reais. Já o café do tipo Conilon, que está sendo comercializado a saca em Onápolis, a 870 reais. Em Itamaraju, mesmo valor. E em Colatina, 835 reais. Olha, vamos mandar o link aí para o doutor Calazans, que ele está esperando lá, Rafa. O Antônio Calazans, Geraldo Calazans, perdão. Antônio Calazans era o avô dele, né? Vamos mandar o link aí para ele participar aqui do programa, né? Inclusive, vai falar sobre esse tema que a gente comentou aqui agora, que é a Zona Azul, né? Cobrança ilegal da Zona Azul. É. Então vamos falar com ele já que... Azorra Azul, né? Está uma baderna mesmo, viu, Toné? Está para lá de zorra. Está uma zona. É, está uma zona de verdade, né? Só não é a luz azul, né? Vermelha. É vermelha, né? Mas tem aquela música... É azul, né? Tem a música da Boate Azul, não é isso? A Boate é que era azul com a luz vermelha. Então, a Zona Azul. Não sei, não é do meu tempo, não é comigo não, Barbosa. Você está falando com a pessoa errada. Não, essa música aí é do seu tempo. Você está falando com a pessoa errada. Essa música não é do meu tempo, não. É do seu tempo mesmo, viu? Olha, gente, tem outra notícia aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma notícia aqui que eu quero passar para os nossos telespectadores. Mas eu vou localizar aqui, que eu perdi aqui, ainda não achei. Daqui a pouquinho eu vou passar essa informação aí, né? Que é a informação sobre saúde, é muito importante. E, por falar em saúde, Toné, nós tivemos aí essa semana mais quatro mortes, né? Causadas pela dengue. Então, está muito preocupante essa questão da dengue, viu? Claro que morre gente todo dia de várias situações, né? Mas quando a gente pede alguém por dengue, é um negócio deplorar, porque é uma virose, gente. É uma virose, assim como a Covid. E não tem vacina para isso, não tem nenhum tipo de medicamento, nada que as pessoas possam tomar para evitar mortes. Cadê essas unidades de pronto-atendimento, né? Que não atendem essas pessoas, Toné? Aí eu fico me questionando, eu não vejo... Eu acho que o Ministério da Saúde pisou na bola. Demorou muito. Eu não estou vendo nenhum. Demorou muito de tomar, realmente, o fio da navalha. Porque as ações foram muito retardadas. Chegaram muito tempo depois, que a dengue já estava matando muita gente. Aí o que o presidente fez? Fez uma reunião ministerial com os ministros, 18, né? São 18 ministérios. Aí, disse que desses ministros, muitos deles, ele não sabe nem o nome, não lembra nem o nome. Mas da ministra da Saúde, ele lembra que a Anísia Trindade cobrou muito dela. Ela foi muito cobrada nessa reunião sobre as ações, inclusive sobre essa epidemia da dengue no Brasil. Que já tem mais de 2 milhões de casos, que está matando muita gente. Aí o que ela fez? Para se segurar no cargo, diz aí na internet, é o que rola. Ela começou a demitir as pessoas. A pessoa que está, as vacinas demoraram de chegar nos estados, no município, ela começou a demitir. Para não cair, ela demitiu os outros. Segundo, terceiro, terceiro escalão aí, ela começou a demitir. Mas ela realmente, ela é muito ruim. Ela é incompetente, ela é inoperante. Não está funcionando. Olha, tem uma coisa muito, muito difícil agora, que agora estourou. Está impressionando. É que a Covid não acabou. Eu vi recentemente na internet, que o governo está ignorando a Covid, que matou 283 pessoas em uma semana. Morreram 283 brasileiros de Covid, somente entre o domingo 17 de março e o sábado seguinte, 23. Isso foram dados registrados pelo CONAS. O CONAS vem a ser um conselho nacional de secretários de saúde. O Ministério de Saúde, aí volta a falar da Anísia Trindade, da incompetência dela. Abandonou o monitoramento desses números a partir de fevereiro do ano passado, de 2023. Não vem mais acompanhando esses números. Por quê? Ninguém sabe. E está proibido e proibiu também. Chegou ao ponto de proibir que os seus funcionários divulguem e seguem na intrigante atitude de ignorar quase 2.4 milhões de casos, além de 17.396 mortes, desde a posse do novo governo do presidente Lula. Aí, essa é uma denúncia, é um registro muito grave. A Covid continua ainda matando, continua atuando. Diz que acabou, não acabou não. Aí junta a Covid, junta a dengue. Aqui em Dabunda, já está falando da gripe. Já está vacinando contra a gripe. Esse pessoal, o grupo prioritário, os idosos, o pessoal tem que se vacinar. Agora, a vacinação está muito baixa. A Secretaria Municipal de Saúde está falando que só 2% tem aparecido lá. E é muito pouco. Essa influência, contra a influência que é a gripe, né? E a vacinação, a imunização, vai até maio. No próximo mês de maio. Mas é bom se vacinar. Não, o pessoal não está indo se vacinar. Eu não sei o que há, Barbosa. Porque o povo agora está contra esse negócio de vacinação. Não sei o que estão fazendo. E não quer ir vacinar contra a dengue. E a dengue também tem um grupo prioritário. São os adolescentes que não estão indo vacinar. E continua a mesma loucura. Que estão remanejando vacinas. Porque em muitos lugares teve vacina e no povo não foi. Agora está mandando para outros. Quando estouraram, como conquista, recebeu mais ainda. Uma carga de doses de vacina contra a dengue. Que está sobrando em outros lugares. Quando está sobrando, está remanejando para uns lugares que estão realmente em estado crítico. E tem que usar logo essas doses, essas vacinas. Porque o prazo de validade acaba dia 30 de abril. Aí não serve mais para nada. Compraram tanta vacina e não conseguiram fazer uma ação. Fazer um trabalho que atraísse, que levasse, que obrigasse a população a ir se vacinar. O pessoal não está indo. Então por quê? Incompetência. Porque tem que ir, tem que fazer. É uma ação que tem que se desenvolver diariamente. Para o pessoal se vacinar. Porque não pode ser tanta morte agora. Muitos casos de dengue já tem mais de 2 milhões de casos no Brasil. Está muito alto esse número. Está muito alto. Aí o pessoal não vai se vacinar. Aí ocupa os hospitais, unidades de saúde. Tudo quando passa mal. E aí. É muito ruim. E essas vacinas que não vão ser utilizadas. Se não forem utilizadas. Vão ter que ser. É incinerada. Tem que ser jogada fora. Literalmente. Vão parar no lixo. E isso é dinheiro. Dinheiro seu. Meu. Nós, como somos contribuintes. A gente é que está pagando. O dinheiro é nosso. A gente que comprou essa vacina. Não é o governo que é bonzinho não estar comprando. O dinheiro é nosso. Aí vai jogar no lixo. Por quê? Por causa de uma incompetência de um ministro da saúde. De um ministério que não funciona. E que é um dos mais ricos. Que recebe mais verbas. Mais recursos. Dentro do orçamento. É muito dinheiro. Só que não está funcionando. Aí tem que fazer alguma coisa. Porque assim. A população continua. Realmente. Vulnerável. Não é. Sem nenhum respaldo. E. Tendo que. Recorrer a quê? Não pode. Tem que ser o serviço público. Tem que ser SUS. Tem que ser a unidade de saúde. Porque não tem dinheiro. Para pagar uma. Uma clínica particular. Um médico particular. Para dar um diagnóstico. Aí fica difícil. Se você não vacinou o pessoal. Que é grupo prioritário. Principalmente os idosos. Contra a gripe. Por favor. As unidades de saúde. Já estão vacinando. Até o dia. Trinta. De maio. Olha. Acompanhado. No centro estadual. De oncologia. O SICAM. Há quase quatro anos. Onde vem se tratando. De um câncer de próstata. O aposentado. José Luiz Freire. De setenta e dois anos. Foi o primeiro paciente. Aqui na Bahia. A tomar uma vacina. No centro de referência. De imunobiológicos. Especiais. O CRIE. Do SICAM. Este espaço. Foi inaugurado. Na última quarta-feira. Hoje. Pela Secretaria de Saúde. Através da secretária. Roberta Santana. Roberta Miranda. É. Roberta Santana. A Santana. É. Roberta Miranda. É a cantora. Pois é. E. É especializado. Na oferta de vacinas. De imunoglobulinas. E soros. Para pacientes. Com essas doenças. Ou condições especiais. de saúde. Que não estão contemplados. No calendário básico. Vacinal. Do Programa Nacional. De imunização. PMNI. E tem previsão. De atender. 80 pessoas. Por dia. É muito bom. Ter acesso. Diz ele aqui. E a possibilidade. De se vacinar. Aqui no SICAM. Ficou muito feliz. O aposentado. Que bom. Olha. Eu disse aqui. Outro dia. A Bahia. Estou na frente. De vários estados. Do Brasil. No que diz respeito. A saúde. Pena. Que a gente não tem. Por exemplo. Itabuna. Para autorizar. Um. Uma. Exame. É um exame. Como é que chama. Rapaz. Não é a tomografia. Não. Aquele outro. Lá. Ultrassom. Ressonância magnética. Ressonância magnética. Tem gente. Seis meses. Na fila. Seis meses. É brincadeira. Tem que passar pela regulação. É a regulação mesmo. Para você ter uma ideia. A regulação está atendendo. Mas a regulação depende de que? Do governo do estado. É porque eles colocam lá. Uma quantidade por mês. De uma cota. Que não atende a necessidade. Aí para você ter uma ideia. As pessoas que deram entrada no pedido. Em novembro. Vão ser atendidas esse mês. E olhe lá. Cinco meses depois. É. Se for um estado grave. Já morreu. Já foi. Então. Não vai servir mais o exame. É um absurdo isso. Viu. Aí sim. O governo do estado. Constrói muitas unidades de saúde. Prédios bacanas e tal. Mas precisa melhorar nessa questão aí. De ofertar mais serviço para a população. Não adianta ter. Comprar esse número de cotas. Não adianta ter policlínicas maravilhosas. Hospital maravilhoso. Como a gente tem aqui na região. Mas não ter atendimento suficiente para as pessoas. Então eu acho que o governo tem que ser. Eles falam. O Jerônimo fala muito. Que cuida das pessoas. Mas isso o governador. Não é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. É o senhor falar assim. Eu soube que Itabuna. O Ilhéus. Está tendo poucas vagas. Para fazer uma ressonância magnética. Vamos aumentar isso aí secretária. Cobra da secretária. Mas não. Fica todo mundo por isso mesmo. Eu estava ouvindo na rádio hoje. Pela manhã. Que o CEMEP. Que é um hospital de criança. Que foi reformado. Antigo IPEP. Estava fechado. O prefeito foi lá. Batalhou. O governador veio. Reformou. Não pode botar ventilador para as crianças. Porque é proibido. Pela área de saúde. E não tem ar-condicionado. Agora você imagina. Num calor desse que a gente passou. Uma enfermaria com 10, 15 crianças. Sem ventilador. E sem ar-condicionado. Crianças que às vezes tem doença de pele. Que coça muito. Que irrita. Imagina. Nesse calor. Suando. É uma coisa desumana isso. É desumano. Chega a ser desumano. E aí eu pergunto. Cadê as autoridades daqui. Que não cobram do governo do estado. Um ar-condicionado. Gente. Um ar-condicionado para o governo. Não é nada. Um negócio que custa aí. Estourando. Por mais potente que seja esse ar-condicionado. Para uma enfermaria de 10, 15 pessoas. É um ar-e de no máximo 10 mil reais. Mas é obrigação. Não quero nem saber quanto custa. Mas é obrigação. É obrigação, gente. Servir a população. Isso é desumano. Para um governo que diz que ele cuida das pessoas. Isso é desumano. Então. Isso aí eu não aceito. Viu? Eu acho que o governador tinha que... O governador tem que repensar esse refrão aí que ele fala, né? Nós gostamos de cuidar de gente. Sim. Vamos cuidar de gente de verdade, governador. Vamos aumentar aí o número de autorizações para exames. Exames que pelo menos façam uma prioridade, né? Bote na fila ali quem tem prioridade. Quem precisa urgente fazer uma cirurgia. que não pode ficar sem esse exame. Mas não. Lá eles tratam todo mundo igual. Dá uma senha ali friamente e você que espera em casa. Que a gente vai ligar. Aí fica cinco meses esperando sair um exame. Às vezes a pessoa está precisando daquilo com urgência para ter um diagnóstico de uma doença. A pessoa morre de conseguir fazer o exame. É um absurdo, viu? É um absurdo. E o pior é que quando a gente conversa com essas autoridades... Aí é exame de alta complexidade aquele negócio, né? É, aí eles falam assim... Não, isso é um engano. Não, tem lá, sim. Tem uma cota aí todo mês. A pessoa não precisa também ficar na fila. É uma engabelação. Mas eu fui lá pessoalmente. Ninguém me falou, não. Eu estive lá ontem e constatei isso. Só está recebendo o exame, a autorização, quem pediu em novembro. Nós estamos em abril. É um absurdo total. Cinco meses. Cinco meses. Então, vamos cuidar de gente de verdade, gente. Vocês são autoridades aí, né? Que falam isso aí nos discursos, nos comícios, nos programas eleitorais, né? Ah, vamos cuidar de gente. A gente quer cuidar de gente. A gente gosta de gente. Não parece, né? Não parece. Coisa está feia aí. Agora, o que falta também, Vitor, né? É o gestor ir na ponta. O gestor tem que sair do gabinete e fazer o que eu fiz hoje. Vai lá. Vai lá pessoalmente na regulação. Conversa com as pessoas que estão ali. Por isso que quando eles vêm da entrevista aqui, eles não sabem. Eles não vão lá. Fica só no gabinete, no ar-condicionado, né? Fazendo planos. Vai lá no dia da inauguração. E olha lá. Às vezes, tira a fita ali e vai embora. Então, precisa ir lá conversar com os pacientes, né? Eu acho que isso aí melhorava muito o perfil político do gestor, né? Olha, o prefeito esteve aqui. O prefeito me ouviu. Eu falei com ele que não tem exame, que eu estou aqui cinco meses esperando um exame. Ele está muito mal avaliado, viu? E aí, eles fizeram o quê? Tiraram as pessoas da regulação. Porque antes ficavam aquelas filas gigantescas, né? Agora não. Fica todo mundo em casa que a gente vai chamar. Agora, sabe-se lá quando vai chamar. Espera lá em casa. Morre lá. Aqui não. Um absurdo, viu? Isso aí é enganação, né? Não, lá não tem fila. Você chega lá, olha, tem ninguém. Por quê? Porque todo mundo foi atendido como prefeito, como secretário de saúde, né? Ninguém foi atendido, não. Tem cinco meses na fila. Já pensou se essa fila estivesse na porta lá? Ia dar a volta na cidade. Cinco meses. Isso é uma vergonha, gente. Quanto custa uma ressonância magnética, gente? A prefeitura, o governo do estado, aliás, tem uma máquina aqui em Itabuna. O hospital de base tem uma máquina, porque foi comprada, inclusive... Só na quebrada. Não, foi comprada pela gestão passada, com dinheiro que sobrou da vacina, da vacina não, da epidemia, né? Da Covid. O ex-prefeito disse que deixou lá uma ressonância zero e uma máquina de raio-x digital com dinheiro que sobrou, porque ele não sabia mais o que fazer com o dinheiro. Não tinha mais onde gastar. Ele falou, vou equipar o hospital de base, né? E cadê essa máquina? Bota pra trabalhar. Pô, Toné, não é possível que uma máquina dessa nenhum dia no hospital de base não atenda pelo menos 20 pessoas por dia, né? Tem outra na Policlínica Regional de Itabuna e tem outra na Policlínica Regional de Ilhéus. Então, custa nada liberar esses exames aí pro povo fazer, rapaz. Agora fica seis meses esperando. É um absurdo, viu? Mas vamos pra frente, né? O que é o senhor de base, viu, Barbosa? Você falou aí. De novo, o diretor da fase, né? É, agora o... Agora administrada pelo Trindade, né? É, o Zé Trindade... Já foi presidente da FIC. É, o Zé Trindade... Você falou um negócio de pessoas. Não é só mudar as pessoas. Tem que mudar a administração, a gestão. Tem que melhorar. Agora o pior, viu, Toné? Não é só mudando os nomes porque foi um fator político. Político, porque eu ia falar aqui, olha, o funcionalismo lá, da cooperativa lá, né? Da ONG que atende o hospital, eles não gostaram da mudança. Por quê? Porque o outro que estava lá, acho que é Roberto, né? Já tinha conquistado ali as pessoas e tal. Eu estive lá e vi a insatisfação de muitos funcionários do hospital de base. E o doutor parece que para a diretoria financeira, né? É, agora o problema do Trindade entrar lá é que o partido da Igreja Universal, republicano, republicano, achou de pongar, pegar carona no governo no final do mandato. Aí tem coisa, né, Toné? Nesse angu tem mingau, né? A mesma coisa aconteceu também com a extradidade, vou relembrar aqui para vocês. Na época da FIC, o republicano estava apoiando o prefeito Fernando Gomes. Ele fez. Ele tirou o gestor, também não fez nada, desorra nenhuma, que foi muito ruim para a FIC. Aí trouxe esse Trindade para ficar do tempo. Faz o da campanha eleitoral, ele ficou o quê? Não ficou nem um ano lá. Agora também lá vem esse Trindade de novo. Está publicando. É político. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o nome da pessoa. Eu não sou contra a pessoa. Vamos deixar bem claro. Mas será essa pessoa realmente que tem essa eficiência toda, tem essa competência toda para administrar um hospital tão complexo na área da saúde que é o hospital de base? Não sei. Isso é uma coisa só política. Lá na administração. E vai resolver o quê? Vai melhorar em quê? Ele foi colocado lá para melhorar em quê? Faltando cinco meses. Não sei. Só foi realmente um problema político. Não é isso, Barbosa? Pronto. É, não é problema, né? Não é problema. É a solução para eles, né? É resultado, né? Alguém vai ganhar dinheiro com isso, né? É resultado, é. Porque ninguém vai lá para o hospital de base e de graça. Em cinco meses ele vai resolver o quê lá? Me mostra aí, gente. Mas não é para resolver nada, Toné. É para ganhar dinheiro. São os partidos, né? Que a gente fala hoje... E apoio, né? São partidos de aluguel. Hoje esse partido no Brasil, né? Viraram partido de aluguel. E olha que é um partido que tem representação política no Congresso Nacional, né? Tem muitos senadores, tem deputados, tem... E aí faz isso. Aí vai ter sua candidatura própria, né? Eles têm aqui uma televisão, uma rádio. Podia botar aí a favor de uma campanha eleitoral, botar o seu candidato próprio. Aí não. Vai pongar no prefeito que não sabe nem se vai ser reeleito, né? Mas é isso aí. Faz parte, né? Vamos lá. Olha, a Assembleia Legislativa aprovou aí um empréstimo de 400 milhões para o governo do Estado da Bahia, viu? Então é muito dinheiro aí e o governo vai aproveitar para fazer algumas qualificações. Inclusive uma delas vai ser investida agora 28 milhões. Veja aí. obra de requalificação, né? De qualificação. Cadê? Tem a matéria aí para a gente ver? Governo do Estado. É, daqui a pouquinho então a gente bota essa matéria aí. O técnico em eletromecânica Ederson Santos garantiu a inscrição para a qualificação profissional promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e o SINAI. A capacitação é voltada para candidatos interessados em atuar na fábrica da montadora chinesa BYUI-D em Camassari. Já estou já candidato, já estou sendo já, né? Para que eu seja selecionado, para que ainda venha complementar meu curso ainda mais, para que eu possa colocar tudo em prática o que eu aprendi aqui. São oferecidas 500 oportunidades para os cursos de Operador de Produção Veicular, Auxiliar de Linha de Produção, Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais e Inspetor de Qualidade, mas sem garantia da vaga de trabalho. É um curso que vai ser distribuído entre atividades teóricas e práticas e com... são quatro cursos que nós estamos ofertando com carga horária que variam entre 200 a 260 horas. Podem se inscrever trabalhadores sem ocupação a partir de 16 anos com ensino médio completo cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As inscrições podem ser feitas no site www.trabalho.ba.gov.br até sexta-feira. O governo do Estado tem investido em qualificação para gerar emprego e renda. Este ano vai destinar 28 milhões de reais para programas como o Qualifica Bahia e o Juventude Produtiva. O objetivo é ampliar ainda mais o acesso ao mercado de trabalho. No ano de 2023, nós fizemos cursos de qualificação nos 417 municípios da Bahia. Quando nós chegamos ao final de 2023, a Bahia foi líder na região nordeste de geração de emprego formal. foram quase 80 mil novos empregos formais com carteira assinada gerada no Estado da Bahia. do B através do Devis foi beneficiado 28 milhões. Muito dinheiro, né? É, o secretário da trabalho, emprego, renda e esporte, né? É. Cetre. É. É Deus Magalhães, que aqui é itabunense, aqui de ferrada. É, filho da professora Zenayde, né? Zenayde Magalhães. Ela era professora do IMEAN, né? Hoje deve estar aposentada, né, Antônio? Foi diretora do IMEAN. Aliás, eu soube que ela mora em Salvador e tá bem, viu? Diz que tá fisicamente muito ativa, muito bem na fita aí, viu? Um abraço aí pra... Minha mãe da nossa minha querida amiga Adriana Ribeiro. Adriana, é verdade, é. A esposa de Javes Ribeiro. Javes Ribeiro. Um abraço aí pra Zenayde. A Ribeiro tá bem na fita aí, viu, Marão? Aí, Léo. É verdade. Segura aí que o Javes tá chegando. Olha, e tem outro lá que tá perigando ganhar também, viu? O Valderico Júnior. Valderico Júnior é da União Brasil, né? É. É, amigo de Assemi Neto. Irmão da Carleto, né? Da... Minha amiga... Elayne Carleto. Elayne Carleto, né? Quer dizer, era minha amiga, né? Ele já fez várias tentativas. É um nome novo, né? Mas é... Não sei... Ele, pancadinha, não sei assim. São pessoas novas. São nomes novos. São pessoas jovens. Que pode levar esse pessoal jovem todo aí, né? Carregar. É bom. Um abraço aí pra Elayne Carleto, viu? Um abraço, Elayne. Um abraço, Elayne. Elayne eu conheci no tempo... Elayne dos Reis Carleto. E ela é filha do ex-prefeito de lá, Valderico Reis. É, eu conheci a Elayne no tempo que ela dirigia a Rádio Gabriela, lá em Léo, né? Foi muito competente. E uma pessoa formidável. E ela e o Paulo é um casal mesmo que são muito bons. É. São fantásticos. Pessoas que gostam da amizade pessoal deles e gostam muito deles. É isso aí. Meu celular descarregou aqui, mas eu queria falar aqui sobre um convite que foi feito ao presidente Lula, né? Pela candidata Adélia, né? Pré-candidata à prefeitura de Ilhéus. Adélia Pinheiro. É, secretária. A gente falou dela há pouco aqui. E eu tava vendo na estante aí no Pimenta na Moqueca, né? Que ela convidou o presidente Lula e ele se comprometeu a vir a Ilhéus. Pra dar uma alavancada. Fazer o quê? Uma alavancada na campanha dela. Perguntar não ofende. É, mas ele vai... Ele tem um carisma muito grande. Às vezes que ele esteve em Ilhéus, ele foi muito bem recebido, né? E se ele vier em Ilhéus, pode dar uma alavancada boa na pré-candidatura dela aí, viu? Ele vai, ele tá... Diz que vai começar a sair agora, né? Vai viajar pelos estados. Vamos ver, né? Em muitos lugares ele vai ser bem recebido, mas em outros, Barbosa, eu não acredito não, viu? Não tem essa popularidade. Porque a popularidade dele tá lá embaixo. Caiu muito. Ele quer recuperar e quer recuperar também a simpatia e o apoio dos evangélicos. Aí é que a porca torce o rabo. Tá difícil. Olha, gente. Embora o prefeito tá dizendo aí que vai asfaltar 250 ruas na cidade, essa rua aqui da TV que vai sair no Parque Verde lá embaixo, no Jô Soares, né? Eu passei nela hoje pela manhã. Eles estão tapando os buracos ali. Mas nenhum buraco tá bem tapado. É o tapa-buraco, né? Operação tapa-buraco. Mas é uma operação muito ruim, então, né? Eu acho que a secretária podia vir aqui, dar um pulinho ali, depois da TV Santa Cruz ali. Que eles só taparam na porta da TV. Eu não sei se a TV tá apagando o asfalto ali. Mas depois da TV não taparam nada. Mídia, Barbosa. Mídia. Você é um homem da mídia, você sabe o que é isso. E aí, resultado. O restante da rua lá não taparam nada. E tá um negócio meio armengado lá, viu, secretária? Precisa ver isso de perto aí, viu? Eu quero até convidar a secretária. Agora ela vai poder vir, né? Estamos em novo horário aqui. Ela vai poder vir aqui, dar uma entrevista. A gente quer saber pra onde vai a ponte, o viaduto, a avenida lá da Mangabinha, né? Porque, como o Toné falou, são 150 dias. Será que vai dar tempo, secretária, de fazer alguma coisa aí? E asfaltar ainda 250 ruas, hein? E tem que asfaltar e jogar um asfalto bom. Porque a previsão aí é muita chuva. Aí vai asfaltar, vem a chuva e leva tudo. Aí, já volto a dizer, no tempo de Fernando Cuma, o negro dizia que era sonrisal. Aí dizia que no tempo de Augusto é o genérico, que é pior. É isso aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ali o Jornal da Tarde de hoje. Tem muita notícia interessante. Viu, se você não leu ainda o Jornal da Tarde de hoje, veja. O Lula condena aí a prática da Petrobras, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E tem a cassação de Moro, né? Ele não quer que a Petrobras venda os ativos, né? Ele quer que faça diferente. Tá ali no Jornal da Tarde. Você pode ler essa matéria. O Sérgio Moro, a votação para a cassação do mandato dele está rolando, mas foi parada, foi interrompida com pedido de vistas. De novo? É. Então a gente vai falar sobre isso também. Está ali no Jornal da Tarde. Agora a Barbosa... E o funcionário da Embaixada da Hungria, que liberou as imagens, foi demitido. E tem mais coisas aí sobre isso rolando no Supremo Tribunal Federal, porque o Alexandre de Moraes se negou a investigar esse fato, porque ele achou estranho da forma que essas imagens saíram da Embaixada e foram para os Estados Unidos, para um jornal dos Estados Unidos, né? Isso não é um fato normal. Então o Alexandre de Moraes, ele tinha se negado a apurar essa situação aí, que realmente ficou estranho, né? Primeiro, não é nenhum crime o ex-presidente visitar uma Embaixada. Ah, ele dormiu lá dois dias. Tudo bem. Mas onde está o crime aí? Não tem crime aí, né? Segundo, essas imagens não poderiam ser roubadas de lá, porque isso seria uma invasão a um outro país. Uma Embaixada, gente, pode ser uma casa, pode ser desse tamanho aqui, desse estúdio, mas ali é outro país, dentro do nosso Brasil. Então a Embaixada, ela é soberana ali, ela é inviolável. Direitos invioláveis. É inviolável. Você pode causar uma guerra entre dois países se você violar os direitos daquele outro país, dentro do seu país. Porque é assim que fala, né? A lei é clara. Uma Embaixada, ela tem soberania no seu território, ali dentro da sua instalação. Então essas imagens não poderiam ser roubadas, nem tiradas de lá por Polícia Federal, nem por SVI, nem por, como é o nome, a BIN, né? Seja lá quem fosse, não podia. E ele enviou para o New York Times, que é pior, né? Para o jornal. Então é um absurdo. Um banco de comunicação aí, foi terrível. Eu não acho que, isso aí é uma opinião minha, eu não acho que Bolsonaro ia querer fugir. Não tinha motivo para ele fugir. Se ele fosse fugir, ele ficava nos Estados Unidos e pedia asilo lá. Ele não foi para lá em dezembro, né? Ficou lá mais de um mês, não foi, Tané? Muito mais. Mais de um mês. Eu acho que ele errou em muita coisa, inclusive não reconhecendo a derrota por Lula, indo para os Estados Unidos sem dar um pronunciamento aos seus seguidores, as pessoas que queriam. Inclusive ele podia ter evitado que essas pessoas hoje estão sendo castigadas injustamente na Papuda, porque o Alexandre de Moraes está usando essas pessoas como boi de piranha, mas na verdade ele quer atingir Bolsonaro, mas não precisa castigar. E eles ficam tratando como golpe, não foi golpe, ali foi vandalismo. Não, vandalismo. Golpe é outra coisa, gente. Pois é, então ficou uma situação mal resolvida, mas tudo culpa do Bolsonaro, que podia ter evitado essa situação, né? Fazendo um pronunciamento a seus eleitores, a nação brasileira e falando, olha, eu não sei se as urnas estavam verdadeiras ou não, mas eu perdi a eleição, o presidente agora é outro, vamos para casa, vamos esquecer tudo, né? Daqui a quatro anos passa muito rápido, eu volto aí e tal, tal. Mas ele, infelizmente, colaborou para que essa situação acontecesse. Porque um caso de um golpe tem que ter um líder, aí tem que ter alguém que vai assumir. Não, olha, Toné, vamos ser mais claro aqui. Tentativa de golpe, se tivesse acontecido, seria o quê? Alguém ir lá com a tropa armada, fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, prender os ministros, né? Podia dar ordem de prisão a eles, até na casa deles. Isolar tudo ali, aquela área. Isolar todos os três poderes ali. Aí seria um golpe. Ainda que não desse certo, mas seria uma tentativa de golpe. Aí tudo bem. E aí teria que ter um líder. E tem que ter uma cabeça. Quem foi que fez isso? Sim, mas eles dizem que foi Bolsonaro. Tudo bem, que fosse o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tinha que adiantar lá. Mas cadê? Prendeu quem? Quem sentou na mesa? Teve uma mulher, uma vovó lá, que sentou na mesa, na cadeira do presidente. Sim, ela que sentou. Era ela que ia ser a presidente do país? Não, peraí. Ela estava com o texto na mão, né? Em uma bíblia. Sim, ela ia ser a presidente. Foi ela que deu o golpe? Ela foi para lá para dar o golpe, ficou lá sentada, com o texto na mão? Era ela que ia ser a presidente? Não existe isso. Não existe. Que loucura isso. Não confundam as coisas. Eu vou aqui falar do jornal a tarde, Toné. Enquanto isso, eu queria... Eu ainda vou falar aqui de Moro. Porque Moro está sendo acusado de abuso de poder econômico. Diz que na pré-campanha ele utilizou aeronaves, utilizou isso. E alugou carro, avião, não sei o quê. Isso foi o que acharam para condenar ele. Eu pergunto a vocês. É caçação com dois S ou é caçação com Cedilha? É uma caçada? É para caçar? Ou é para caçar com dois S ou é para caçar com Cedilha? Porque estão caçando todos os bolsonaristas. Todo mundo ligado ao ex-presidente estão sendo caçados. O Deltan Dallagnol já foi. Também foi outro que estava lá na Lava Jato. Esse já foi também. Já ficou inelegível. Já foi caçado. Já saiu. Agora é a vez de Moro. Eles estão indo atrás. Só tem isso para julgar nesse Supremo. Eu não entendo isso. E aquele pequeno que tem um processo lá no Supremo, alguma coisa para resolver. que necessita de um julgamento, de uma avaliação. Está esperando lá. Quanto tempo? Porque só tem agora trabalho. Só tem mesmo a caçada, 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 caçada. É Bolsonaro, Bolsonaro, pessoal de Bolsonaro. Só tem isso para julgar dentro desse Brasil. Só que tem isso. Agora fica lá acumulado um monte de papel. E eles não fazem nada. Só querem realmente. É uma questão mesmo. É caçação com S, com dois S. Ou é caçação com Cedilha? É uma caçada? Não sei. Me parece. Olha, Toné. Julgamento de Sérgio Moro foi suspenso. O placar ficou em 1 a 1 até agora. Já suspendeu hoje? É. Aumenta. Está aqui no Jornal da Tarde. Agora. Atualizado. Feira de intercâmbio em Salvador vai receber o criador do Anger Bird. Outro dia saiu na internet, rapaz. Fake news dizendo que esse camarada tinha morrido. Está vendo? Ele vem a Salvador. Essa coisa de internet, gente. É muita mentira. Tem muito fake news. É perigoso embarcar nisso, não encaminhar sem saber. Sócios do Bahia se revoltam com ingressos esgotados para o Bavi de domingo. O pessoal ficou revoltado porque hoje, quarta-feira, já não tinha mais ingresso nenhum para ser vendido na Fonte Nova. Agora, eu acho que o governador e a construtora, a OAS, erraram naquela Copa do Mundo em fazer o estádio pequeno. A Fonte Nova pegava 100 mil pessoas quase, 80 mil pessoas e foi reduzida para 40 e poucas mil pessoas. Muito pouco. Metade, né? E aí fizeram aquela arquibancada móvel ali naquela ferradura e depois da Copa tiraram, né? Então, acho que já é hora de ampliar essa arquibancada porque a torcida do Bahia, gente, está comparecendo em massa todos os jogos. E a tendência é aumentar porque o Bahia está melhorando. E a Fonte Nova é a casa do Bahia, né? É, e o Bahia vai ser, o CIT vai investir ainda mais no Bahia. A tendência é o Bahia nos próximos anos ir para competições internacionais. Então, 40 mil pessoas vai ser muito pouco para o Bahia. Mas vamos lá. Débora Seco revela sexo com famosa e tara... Eu não vou nem falar o que está aqui no jornal, viu? Você lê aí, entra aí no nosso aplicativo, no nosso stream, você lê essa matéria aí da Débora Seco, viu? Ela disse que tentaram aí por uma prática sexual. Reajuste dos servidores chega à CMS e já tem data para votação. Deputados vão ao embaixador do Canadá na briga contra a Via Bahia. Olha onde vai chegar a briga, né? Do Canadá. Eu estou doido para saber quem é o dono dessa Via Bahia. Deve ter algum testa de ferro muito importante. É, não sabe pelo pedágio, né? Não, a Via Bahia, a duplicação Feira Salvador ali, tem pedágio ali, tem dois, né? Ou três. E tem aqui na BS116, que corta aqui o estado da Bahia inteira, né? E a Via Bahia é que manda lá. E outro dia o pessoal de Conquista falava aqui, né? O Gustavo Magalhães trouxe aqui o empresário que falou lá, que estavam reivindicando um viaduto lá para evitar acidentes e não conseguia. E a Via Bahia estava dizendo que ia declarar falência porque estava tendo prejuízo. Um local que passa milhões e milhões de automóveis por mês, e o cara dizia que está tendo prejuízo. Teve aumento aí, né? Aí eu faço aquela proposta que eu falava aqui para as empresas de ônibus. Já está dando prejuízo? Não vale a pena? Eu compro a empresa, a que está dando prejuízo, assumo o prejuízo e pago um valor simbólico, um real. Aí eu assumo todos os prejuízos, já que está dando prejuízo. É uma loucura isso, né? Conferência Estadual aborda inovação tecnológica para a Bahia. Não estamos abalados, garantiu Caio Alexandre antes do Bavi. Suspeito de integrar grupo de extorsão e sequestro foi preso aqui na Bahia. Câmara valoriza professores ao votar reajuste com rapidez, diz Muniz. Isso aí é a Câmara Municipal de Salvador, hein? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Conferência Estadual aborda inovações tecnológicas, já falei, né? Bandidos invadem casa e matam jovem na frente da família, em Salvador. Salvador está muito violento, né? Também está muito parecido com o Rio de Janeiro, né? Impressionante isso, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vamos aqui. Sandy se depara com o Nude, de Júnior, e fica espantada. O que é isso? A cantora demonstrou surpresa ao ver o seu irmão como veio ao mundo, totalmente pelado. Está aqui no Jornal à Tarde também de hoje, hein? Entra lá, você não vai pagar nada, entra aí no nosso stream, tvplay.com.br. Você vai ver essa página aqui, ó. E se você quiser saber mais sobre as notícias, é só clicar em cima aqui e vai abrir a notícia toda para você. Quer ver só? Vou dar um exemplo aqui para você. Saiba como reduzir custos na conta de energia. Aí você clica aqui, ó. Abriu a matéria, está vendo? Abriu a matéria. Aí tem aqui, ó. Segundo a Neo Energia, a Coelba, a empresa que é um péssimo serviço para a Bahia, foi o pior negócio essa privatização da energia elétrica, se tratando do grupo Neo Energia, viu? Ela diz aqui que o consumidor tem que ser consciente e pode ter benefícios. Olha, é uma empresa que presta um serviço terrível, muito ruim. Rouba o seu assinante, né? No caso, quem tem a conta de energia. Por exemplo, nós temos conta de energia aqui, Tonete, eu tenho. Eu estou tendo que pagar contas dobradas, os valores. A gente não acha quem reclamar. A empresa, o 0800, fica caindo a ligação. Aí você vai ali no serviço de atendimento, a moça que trabalha lá não sabe explicar o que está acontecendo. E aí, se você não pagar a conta dobrada, você vai ter o seu serviço cortado. Então, você é forçado e você é extorquido por essa empresa. Isso é um absurdo. Eu já tentei até falar com o deputado Salles, né? Que disse que ia abrir uma CPI aqui na Bahia para essa empresa, mas até agora nada. A gente quer saber que providência a Bahia vai tomar. Ah, recentemente o governador esteve lá na Espanha visitando essa empresa, mas eu acho que deveria... O Lula, o presidente do Brasil, né? Cumpriu o que ele prometeu na campanha de desfazer essa privatização. Ele prometeu duas, né? A energia e aquela da refinaria Landufo Alves, que o Bolsonaro fez. Talvez essa ele desfaça porque foi o Bolsonaro que fez a privatização. Agora, a da energia foi ele mesmo que fez, né? Foi o Fernando Henrique, depois ele. E aí, por que não desfaz esse negócio? Porque está ruim para todo mundo. Em São Paulo, nós tivemos agora lugares lá que ficam sem energia uma semana. Ainda tem gente que defende uma empresa como essa, né? É o mesmo grupo. Ah, mas lá é outro nome. É o mesmo grupo. É o grupo Iberdrola. É o grupo Neo Energia. É a mesma empresa. É uma empresa espanhola que dominou o Brasil. Agora, os caras acostumados com um país desse tamanhinho, gente, que a Espanha é do tamanho de Sergipe, né? É menor do que a Bahia, a Espanha. Então, aí vem para o Brasil, um país continental, e chega aqui e fica todo perdido. Além de extorquir o consumidor, né? Fica ainda prestando um péssimo serviço aí. A energia cai, queima equipamento, eles não querem pagar. E terceiriza serviço. É uma bagunça. A Anel não serve para nada, porque eu mesmo já reclamei a Anel e não tive resultado nenhum. Tem muita gente que reclama também e não tem resultado. Aí você tem que recorrer ao judiciário, espera 10 anos, queima seus aparelhos, você entra na justiça e espera 10 anos para receber. Aí quando você recebe o valor, não dá mais para comprar aquele aparelho. Já está defasado. É lamentável, viu? Olha, empréstimo de 400 milhões da prefeitura foi aprovado pela Câmara Municipal de Salvador, viu? Turista fica preso em piscina de hotel durante terremoto em Taiwan. Falar em prefeitura de Salvador, Toné, eu não entendi nada. Eu vi aqui, numa televisão local aqui de Itabu, numa propaganda da prefeitura de Salvador. Eu falei, ué, estão gastando dinheiro à toa lá, viu? Mas isso não vai ajudar... O prefeito está bem avaliado lá, está com mais de 60%. Mas para que está gastando esse dinheiro aqui no interior? Se é a capital, não tem nada a ver com a gente aqui. Tem eleitor aqui, né? Ah, é por isso? Quem sabe. Agora o vice-governador, que é candidato, né? O PT arranjou, fez essa arrumação. Geraldo, né? A gente chama. Está com, parece que 17%, 18%. Está muito baixo. Muito baixo mesmo. O prefeito lá, o Bruno Reis, está muito bem avaliado, as pesquisas. E tem mais candidatos surgindo aí, viu, Toné? Eu estava até olhando aqui na estante, ó. O pré-candidato Kleber Rosa será lançado no Pelourinho. O evento vai marcar o pontapé inicial para a construção do programa do governo da Federação Pessoal e Rede. Tem mais pré-candidatos surgindo aí. Esse Kleber Rosa é do Pessoal, né? Mas o PT, o candidato do PT, esse Geraldo, que é o vice-governador, é fraco. Não, ele não é do PT. Ele é do PMDB. Ele é o candidato de Geddel Vieira Lima e de Lúcio Vieira Lima, né? São duas águias na política, diga-se de passagem. Mas com apoio do PT, né? É, não, aí é. O PT não tinha nome. Não sei, não entendo isso. E um governador do Estado? E não tem um nome para ser o candidato a prefeito da cidade de Salvador? O PT tem muita coisa inexplicada acontecendo dentro do próprio PT. Os militantes do PT estão com a autoestima muito ruim, muito baixa, desde aquele episódio do Mensalão, depois do Petrolão. Lava Jato. É, você vê que eles elegeram o presidente da República, mas eles não vão para a rua. No Brasil, eles não vão para a rua. Não, mas eles foram. Eles fizeram aí um movimento aí, recentemente. Mas os movimentos de rua que está tendo, Toné, são dos militantes de sindicatos, são sindicalistas. Não, mas não foi ninguém. Mas a Glaise Hoffman estava em Salvador, no Pelourinho. Nem o governador foi lá, nem Jacques Wagner foi lá. Ela ficou lá com meia dúzia de pessoas. Pois é. Foi feio, foi muito ruim. É, alguma coisa está acontecendo dentro do PT que eles estão se escondendo, se negando a aparecer. Por exemplo, o Jacques Wagner, uma águia na política, né? A gente não vê pronunciamento do Jacques Wagner. A gente não vê Jacques Wagner como senador se pronunciar a respeito do Brasil, da problemática do Brasil, né? Sobre o próprio governo que ele faz parte, né? Aqui na Bahia ele quase não fala nada também sobre o que acontece na política baiana. Eu não sei o que está acontecendo com a militância do PT. Hoje o Alta Alencar parece mandar... Ele não era o nome. Jerônimo não era o nome que ele gostaria que fosse candidato, indicado para ser candidato. Você lembra dessa história? É, teve essa história, mas... Ali Jerônimo foi gente de Rui. É. Lembra? É. Mas eu acho que isso não tem que influenciar no todo, né? No partido como um todo. Porque o efeito que deu foi que o Jacques Wagner se escondeu. Tipo assim, eu não quero saber mais de nada, né? Deixa rolar. Tem outra liderança do PT na Bahia também que estão omissas. A gente não vê eles falarem, né? Aí você pega o Alta Alencar, que é de outro partido. PSD. Que veio do carlismo. Porque o Alta Alencar, para quem não sabe, era o homem do braço direito de ACM. Não o ACM Neto, né? Mas do velho, o ACM. O Alta Alencar era o braço direito. O esquerdo era... O cabeça branca. É. O esquerdo era Paulo Souto. O direito era o Alta Alencar. Tinha Valdeque Ornelas. Tinha Valdeque Ornelas. Tinha aquele outro de Jiquié, né? O... Foi governador também. Aquele que morreu, Cléria Estandades. Eram políticos ali da cozinha de ACM. Em Bassaí também, né? Em Bassaí. Mário Kertz. Aí esse povo saiu lá do carlismo com a morte de ACM, de Luiz Eduardo. O Alta Alencar veio para... E é médico ele, né? Ele veio para o PT. Quer dizer, para a base do governo, né? Chamado por Wagner. E se tornou a liderança política na Bahia da Esquerda. Hoje o que o Alta Alencar fala, o PT assina embaixo. Para você ter uma ideia, várias prefeituras aqui da Bahia. O candidato é do PSD. E o vice, ou apoiando, está o PT. O PT que sempre foi protagonista. Que até... A gente brincava aqui, né? Que o PT não dá sombra nem encosto a ninguém. Então o PT nunca deixou ninguém ser candidato. Ele era o protagonista. Ou era candidato do PT ou não era. E agora o PT está se admitindo até ser vice do PT. PSD em várias cidades da Bahia. Então, hoje o Alta Alencar... Na Bahia que está dando as cartas é o Alta Alencar. O Lula já mandou até um recado. A todo mundo. O pessoal que está candidato aí nessas eleições municipais. Por favor, subir no palanque dos aliados. Eu, que você não seja candidato, eu tenho que subir no palanque. Tem que apoiar. Porque a pessoa que vem lá, o cabeça de chapa, não é do partido, não é do PT. Mas você tem a obrigação de subir no palanque. Estão querendo voto a qualquer custo, né? E o PT... Eu não acredito que em muitas capitais ele vai ganhar, não. Vai ser complicado para ele. Está difícil. Porque a popularidade do presidente está embaixo. É. Olha, tem algumas outras notícias aqui que eu vou destacar aqui. Olha, lembrando que o Jornal da Tarde é gratuito para você. É um presente nosso. Você pode acessar aí o nosso aplicativo. TV e Play Brasil, na loja do Android. Ou você acessa nosso stream, tvplay.com.br. E lá tem o Jornal da Tarde gratuito para você. Você lê o que você quiser. Não vai pagar nada. Absolutamente nada. Tem algumas notícias aqui que eu queria destacar. Uma delas aqui é sobre a dengue, né? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Número de mortes por dengue no Brasil ultrapassam mil em 2024. Outras 1.531 mortes estão sob investigação pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, além das mil que já foram atestadas... Aí somando, aí são duas mil e tanto, né? É. Mas só pode somar depois que atestar que morreu de dengue mesmo, né? Ainda é investigação. Mas tudo indica que essas mortes também foram por dengue. Então, se não foi tudo isso, mas pelo menos mais mil aí vai entrar nessa conta, né? Então é muita gente. Uma atriz estatística, né? A Toné já falou sobre isso aqui no início do programa, né? Se você não viu, a Toné já comentou aqui. Deixa eu ver outra notícia aqui que eu achei interessante, Toné. Deixa eu pegar aqui. O Brasil já está com mais de dois milhões de casos, Barbosa, né? Olha, notícia sobre televisão, sobre cultura, para você que gosta, está no Jornal à Tarde de hoje também. Globo sofre derrota milionária em uma ação que expõe a ditadura da magreza. Verusca Donato foi repórter da Globo. Inclusive, ela é do Mato Grosso. Ela era muito amiga de um amigo meu, essa moça. Ela foi repórter da Globo, fazia muito jornal hoje. Ela alega direitos trabalhistas violados e denuncia misoginia, né? Que está na moda essa palavra agora. E é tarismo. Deixa eu ver essa notícia aqui. A TV Globo enfrenta uma possível indenização de mais de oito milhões em um processo movido pela ex-jornalista da emissora, Verusca Donato. Ela alega direitos trabalhistas que foram violados e ainda denuncia misoginia, etarismo e pressão para se adequar à ditadura da magreza. Verusca saiu da Globo em 2021, após ficar lá 21 anos na emissora, ou seja, de 2000 a 2021. Após um afastamento de 77 dias devido à síndrome de Bourneau. Ela abriu o processo exigindo seus direitos trabalhistas e acusando a Globo de discriminação e pressão estética. Quem trabalha na Globo tem que ser, ó, aquele perfil de... Como é o nome dela? Que faz um programa lá de manhã, que foi do Fantástico, né? É... Maju Cotinho? Não, uma de manhã que tem lá. Ana Paula? É, eu esqueci, agora é uma famosa aí. É, tudo magrinha, né? Você chega junto dessas pessoas e parece uma tábua. Você fala, nossa, como é que é magra assim, né? É a ditadura lá pra aparecer na Globo, né? É o padrão Globo, né? É o padrão. Agora é bom lembrar, viu, dona Verusca, que vocês quando vão pra Globo, vocês sonham ir pra Globo, né? Aí ninguém fala nada, aceita tudo. Depois que sai é que vai reclamar. Aí não pode, né? Tem que reclamar quando tá lá. E passou 21 anos lá, né? Pois é. Aí vai reclamar depois, porque aceitou ficar 21 anos nessa ditadura da magreza, né? Então tá aí, gente. É só mais uma fofoca aí da televisão, né? Porque hoje eu falei... Tem uma fofoca grande na televisão. Fazer fofoca da audiência. A saída de Eliana do SBT. É, eu falei ontem aqui, não foi? Aliás, segunda-feira nós falamos aqui. Ela vai sair do... Poderá ir pra Record. É, o Raul Gil também tá de saída, né? Raul Gil tá de saída. Até pela idade ele não quer mais fazer. Agora o SBT, viu Barbosa? Essas meninas, não sei não. Silvio Santos tá gaga, não pode nem puxar as orejas dessas meninas. Porque essas meninas estão fazendo o SBT cair muito. A audiência tá caindo muito. Principalmente em São Paulo, porque eles eram os donos da audiência de São Paulo hoje domingo. Tá caindo muito. É, mas a Record já passou a Globo há muito tempo, né? A USBT... A Globo não, o SBT. O SBT era o segundo lugar, né? Era o eterno vice-lugar. Porque o Silvio Santos dizia que era melhor ser vice do que ser líder. Agora tá em terceiro. É, aí caiu pra terceiro e a Record cresceu. Mas já tem quase 20 anos que a Record fez isso, né? Ultrapassou o SBT. Com o futebol que o SBT vinha transmitindo, né? Libertadores, jogos de seleção. Na época de Bolsonaro, o SBT conseguiu isso. Aí ele ganhava da Record. E chegou a ganhar até da Globo, em alguns momentos, a audiência. Mas agora já perdeu o futebol, né? A Globo tá com dinheiro agora. Já pegou de novo a Libertadores da América. Então o SBT ficou sem transmitir a Libertadores. Parece que tá transmitindo a Sul-Americana, que é o jogo do Corinthians. Inclusive levou o Kleber Machado pra lá, pra pegar a audiência que ele tinha na Globo. E conseguiu. Nos jogos do Corinthians, o SBT consegue crescer de audiência, né? Mas eu acho, Vitor Neck, que as coisas vão se ajeitando. É um baque, né? O Silvio Santos, ele saiu, mas não saiu. Porque, assim, ele saiu de dentro da emissora. Mas de lá dos Estados Unidos, onde ele mora, ele fica controlando tudo. Outro dia ele esteve aí, foi lá em Jaça, se maquiou de novo, né? Até encontrou o Milton Neves, que tava lá, que saiu da band também por uma depressão. A esposa dele morreu. Mas ele continua escrevendo, né? O Milton Neves. É, o Milton Neves tá doido já pra voltar pra uma televisão. Já tá tentando negociar aí. Agora é rico o cara, viu? Tem cinco fazendas. Milionário. Ele ficou milionário. Ele disse, você conhece essa fazenda de café, de gás? Eu nem vou lá, não sei nem onde fica. Ó que louco. Ele tem um apartamento em Nova York, em frente ao Central Park, um apartamento subvalorizado. Agora ele sempre foi vendedor. Ele nunca foi só radialista nem jornalista. Ele sempre foi as duas coisas, né? Ele vendia e se comunicava. Então, por isso que ele tem muito dinheiro. E ele era um bom comentarista. É, tanto que o apelido dele é o Zé do Merchan, né? Porque é o homem do Merchan. Onde ele vai, ele tá vendendo alguma coisa, tá fazendo Merchan. E ganhou muito dinheiro, fez uma fortuna realmente, né? Mas dinheiro também não é tudo, né? Tem que ser feliz. Olha, a gente tá chegando ao final do programa, viu, Toné? Tem mais um PQP aí pra gente? Tem. Eu podia falar aqui... Não, nem vai falar ainda de futebol. Mas antes eu quero mandar aqui um abraço pro pessoal aqui que fica atento. Ao Olívio da Hora. Ao Ladeia. E ao Roberto Barros, aí na Beira Rio. Os pessoal encontrei hoje. Falaram, ah, onde é que a gente vê lá o programa de vocês? Aí eu falei, expliquei tudo direitinho. Eles dizem que vão ficar atentos. Então, um beijão pra vocês, um abraço. Obrigada pela audiência. Nós temos que falar ainda do futebol. Lembrando que nós estamos ao vivo agora, viu, gente? Novo horário, ao vivo. Era pela manhã o ao vivo. Agora nós estamos à tarde. A partir das 17 horas, estamos ao vivo na TVI. Se você quiser interagir com a gente, fica à vontade, viu? Bota aí. Divulga o WhatsApp aí, Rafa. O pessoal anotar aí, viu? Se quiser participar, entra aí no chat também do YouTube, viu? Depois vem aí, Rafa, se tem alguma participação no chat aí do YouTube pra gente publicar aqui. Porque ontem a gente não publicou, viu? Mas a gente falar do futebol, Toné... Eu quero falar da Libertadores. Tá, a gente vai falar daqui a pouquinho. Hoje, inclusive, tem jogo, né? O Grêmio ontem se deu mal. A gente vai falar daqui a pouquinho. O Flamengo... O Corinthians empatou na Sul-Americana. O Flamengo também não foi bem, não. Empatou lá, né? Já tá ganhando de 1x0, acabou tomando um empate. Mas a gente fala... Entregou o ouro. É. A gente fala já já desse assunto, né? Do futebol. A gente tem muito falado também. Tá chegando a hora já do Campeonato Brasileiro, né? Também tá batendo a porta aí. Agora em abril, né? É. Começa agora em abril. Assim que acabar os campeonatos regionais, né? Final de abril, na outra semana, aí começa o Campeonato Brasileiro de futebol. Aí nós vamos ver quem é quem, né? É. E esse ano a gente vai ter uma pausa para a Copa América, que será nos Estados Unidos e no México, né? E isso vai atrapalhar o calendário de futebol brasileiro. Aí a data FIFA, hein? É. Olha, tem muita gente que não gosta de data FIFA, porque as pessoas gostam daquele futebol disputado que vale alguma coisa, né? Então, quando é uma data FIFA que não vale muita coisa, ou que a seleção vai tirar ali jogadores dos seus times, né? Aqui no Brasil mesmo, agora a gente tem equipes como o Flamengo, que metade do time sai para servir as suas seleções, né? E outras equipes aí do futebol brasileiro, que tem muitos jogadores aí da América do Sul, né? E aí desfalca suas equipes. Aí para o Campeonato Brasileiro para ter essa Copa América. Aí tem torcedor que não gosta. Porque torcedor de time é uma coisa, torcedor de seleção é outra, né? Você vê que nos estádios, quando tem jogo da seleção, são as famílias que estão lá, né? Pai, mãe, avô, criança, tio, tia, mulheres, muitas mulheres. E no futebol não. É aquela turma ali, jovem, que gosta de comprar o ingresso toda semana para ir lá gritar, brigar, fazer farra e torcer pelo seu time. Então muita gente não gosta dessa fase de eventos como Copa América, por exemplo. Porque eram de 4 em 4 anos, aí teve uma fase aí de 2 em 2 anos, né? Porque era a Copa América de Centenária, Copa América não sei o quê. Estão se voltando para a América do Norte. Aí já querem votar, votar daqui a pouco, Libertadores com participação de times lá da América do Norte. Eu acho que é complicado, viu? Pelas datas que existem hoje muito apertadas, essa solução não é boa. Nós já tivemos, não sei se você lembra, times mexicanos que participavam da primeira fase da Libertadores. Não lembro. Eu acho que não era nascida. Gostou? Toné, eu já tinha mais de 40 anos, Toné, agora, recente. Eu tenho 40 e poucos anos, foi um dia desse. Tinha o... México? Ah, não. Agora você me fez recordar, o México é. Foi um dia desse, Toné. Jogava, é. Não tinha time no México. Nos anos 2000, Toné. É, tinha os times mexicanos. Pra você ter uma ideia que foi tão recente... E por que tiraram os mexicanos? Os times brasileiros não gostavam de jogar lá, porque lá era campo sintético, de grama sintética, que hoje tem aqui no Brasil. Mas naquela época eles reclamavam que não gostavam daquela grama sintética. Por que tiraram os mexicanos, Vaboda? Devido à distância e porque lá, com o CACAF, faz o outro campeonato agora, parecido com o campeonato da Sul-Americana, né? Então, entrou em choque. Então, era melhor a América Central, o México, disputar com os Estados Unidos, que está mais perto do que aqui. Mas agora, a Confederação Sul-Americana, né? A Comembol, já quer levar a Libertadores a outras instâncias, né? Quer envolver toda a América. Mas está complicado em função das datas, né? Mas estão estudando uma maneira aí. O campeonato mundial de clubes vai ser de quatro em quatro anos, né? Já vai começar botando times da América do Norte, né? Pra disputarem com a América do Sul antes de ir pra Copa. A Copa do Mundo. Então, a coisa está crescendo, né, gente? Porque tudo muda. E a Copa do Mundo agora vai ser Estados Unidos? Três países, né? Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos e México. Canadá e México. E tem três países aqui na América do Sul se mobilizando pra trazer a Copa pra América do Sul de novo, depois dessa dos Estados Unidos, do México, que aí seria Uruguai, Argentina e Chile. Três países aí sediando a Copa do Mundo aqui na América. Eu não sei... Uruguai já teve, Argentina já foi também, Chile também? Foi. Não teve? Todos os três já sediaram a Copa do Mundo. Já foram cedidos da Copa. É. Eu acho meio problemático, viu? Você vê que aqui, decisões da Copa Libertadores. Às vezes a Comembol tem que mudar pra outro estádio devido a um problema político, né? A uma situação de emergência. Outro dia ia ser na Venezuela, né? Não foi. Depois ia ser na Colômbia, mudou pro Brasil de última hora. É meio problemático a América do Sul pra sediar a Copa do Mundo, né? O Brasil sediou porque é um país gigante, tinha dinheiro, tinha condição, sediou sozinho. E mesmo assim deixou a desejar na questão de infraestrutura, né? Pra você ter uma ideia, o VLT que vai inaugurar em Salvador agora, era pra ser na Copa de 2014. O metrô que inaugurou há pouco tempo em Salvador, né? Era pra Copa também de 2014 e não inaugurou em 2014. Mas é assim, né? O Brasil é sempre assim. Mas vamos voltar a falar Libertadores. Você não quer falar porque o Flamengo jogou? Fale do seu Flamengo. O Flamengo empatou ontem, né? Lá. Milionários. É. Milionários da Colômbia, né? É. A altitude também, eu acho que ficou. A altitude maltrata muito o jogador brasileiro. Não aguenta. Se o Brasil... Ah, já foi, Ligo. Se o Brasil ficasse numa altitude dessa, ou tivesse algum time de uma altitude, acima de 3 mil metros... E eles foram mais uns dois dias antes pra ver se aclimatava, mas não dá certo. Se o Brasil... É outro tipo de clima, né? Você correr 90 minutos numa altitude dessa. Deixa eu concluir só. É sim. Se o Brasil tivesse uma altitude dessa em algum estado aqui, a Comebol não ia deixar ninguém jogar. Ia proibir. Mas como é lá na Bolívia, como é lá na Colômbia, como é lá no Peru, aí os brasileiros tem que ir pra lá sofrer, né? Jogar acima de 3 mil metros. Gente, você que mora no nível do mar, se você pegar um avião e subir mil metros, 2 mil metros, quando chegar só aí, você já vê seu ouvido entupir, seu reflexo não é o mesmo, sua cabeça fica zonza, dentro do avião, que é pressualizado. Agora, você imagina você subir numa montanha, acima de 3 mil metros, o ar é rarefeito. Não é oxigênio em abundância como você tem aqui, você não tem umidade, é um castigo pros pulmões. E você procura aí, você procura aí e não acha. Então, isso é terrível. Eu acho que o Brasil não deveria aceitar jogar em altitude. Agora, você imagina um cara correr 90 minutos. Eu tô falando você, né? Subindo uma montanha, sem fazer esforço nenhum. Você pode subir de carro. Você vai sentir horrores. Você vai passar mal. Você sente até enjoo, vontade de fazer vômito, dor de cabeça. Agora, imagina um jogador de futebol, acostumado com o nível do mar, sair bruscamente assim, né, pra outra altitude e ter que correr 90 minutos, raciocinar rápido. Não dá. Então, a gente tem que entender quando o Palmeiras vai lá e toma de 3, quando o Corinthians vai lá e perde, o Flamengo vai lá e... Não perdeu, né? Mas poderia ter ganho se fosse fora da altitude. Empatou. É, empatou. Então, eu acho que a CBF deveria rever essa situação, Toné. E não aceitar isso. O autor também, sabe, Barbosa? De La Cruz lá, que não jogou. Tava com febre, ficou no hotel. É isso aí. Bom, eu vou encerrar o programa, Toné, porque o tempo tá esgotando já, né? É, você não só queria falar um pouquinho do Flamengo. Tá bom. Deixa pra próxima. Quando chega no Flamengo, o nego empaca. É, não. O Flamengo não tem muito... Fazer o quê? O Flamengo não tem muito o que falar, porque hoje é a melhor equipe do futebol brasileiro. Só isso. Obrigada. Agora, vamos ver se não faz aquela caruara que fez o ano passado, né? Não, mas tem um jogo de volta, não é isso? Eles vêm jogar aqui, não é isso? Claro, claro. Na primeira fase é jogo de ida e volta. É, mas vamos ver, né? Daqui pra frente, como é que fica o Flamengo. O técnico é muito bom, que é o Tite. Mas não é um técnico que gosta de goleadas. É um técnico muito econômico, né? Quando ele tava no Corinthians, era 1x0, 1x0, 1x0. Na seleção também ganhou muitos jogos, é verdade. E ontem ainda tem um aspecto. Foi agora que foi. A defesa foi vazada, que nunca mais tinha sofrido um gol. Sofreu ontem. É verdade. Primeira vez esse ano... Tá vendo aí como eu tô esperto? Esse ano é a primeira vez que o Flamengo toma um gol. A zaga do Flamengo tava invicta, né? Sem tomar gols. Obrigada, viu? É isso aí. Parabéns ao Flamengo. Olha, são 19 horas. Vamos encerrar aqui o programa. Obrigado a sua audiência. Você que tá assistindo o novo horário, espalhe por aí. Comente que a gente tá ao vivo nesse horário, tá bom? E amanhã, às 10 da manhã, tem reprise do programa. Pra você que não pôde ver à noite, né? E no ao vivo você interage com a gente, tá bom? Manda mensagem que a gente vai publicar aí no rodapé do seu vídeo. A gente tá fazendo esse horário pra facilitar ainda mais essa comunicação com você, nessa interatividade, tá bom? Olha, vamos dar um abraço a todo mundo, Toné? Um abraço. É, um abraço. Já mandei pros meus amigos aí da Beira Rio. O Olívio, o Roberto Ladeia. E falar nisso, um abraço também, viu? Para o menino lá de Ilhéus, rapaz. É Erlon, né? Da pousada. Parece que é Erlon, né? Estrela do Sol. É. Um abraço. Você disse que assiste lá, não perde o programa. Rapaz, manda mensagem aí pelo zap, grava um vídeo aí, manda, viu? Que a gente registra aqui no programa, tá bom? Obrigado aí. A pousada, não. Sol do Atlântico. Ah, Sol do Atlântico. Elton Figueiredo. Ah, Elton. Eu falei Erlon, perdão. Elton Figueiredo. Um abraço, Elton. A pousada, Sol do Atlântico. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 17 horas. Um abraço, Toné. Boa tarde, até a próxima. Boa noite. Boa noite.